Muito bom dia a todos, é um bom dia renovado para os seus deputados presentes e aqueles que nos acompanham também por via digital e cumprimentava em nome da Comissão o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o professor Manoel Leitor e o Sr. Secretário de Estado, o João Sobrinho Teixeira. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para cumprir, nos termos do número 5 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, esta audição, que é a segunda audição regimental. Dou só nota da garelha de tempos que já é de conhecimento do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, que se inicia com a intervenção do representante do Governo, no caso do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com 15 minutos e depois cabe ao PSD, na chamada primeira ronda, 9 minutos, ao Partido Socialista 9 minutos, ao Bloco de Esquerda 9 minutos, PCP 8 minutos, CDS-PP 7 minutos, PAN 7 minutos, PEV 7 minutos e Iniciativa Ministro da Ciência. Estas questões a serem colocadas na primeira ronda são de pergunta-resposta, portanto, o Partido pode fazer as perguntas intercaladas ou fazê-las todas seguidas. o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado respondem em função da colocação das respectivas perguntas. Portanto, haverá um cronómetro para cada intervenção, quer da parte do Governo, quer para os partidos. De maneira que estamos em condições de iniciar esta audição e eu desde já dava com todo gosto da palavra ao Sr. Ministro, o Professor Manoel Leitor, tenha a bondade. São 15 minutos, só para lembrar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Naturalmente que esta audição é enquadrada pelo contexto que vivemos em Portugal e no mundo associado à crise pandémica que a todos nos afeta e que a todos nos deve preocupar. E se é verdade, de facto, que a incerteza e o desconhecimento inundou muito das nossas rotinas diárias, não é também de desprezar os tempos inéditos que vivemos em Portugal e no mundo de confiança com a ciência, com o conhecimento e, particularmente no caso português, de confiança na formação superior e nas suas instituições. É neste contexto que eu gostaria de vos apresentar, sobretudo, cinco factos e depois naturalmente discutir o contexto que decorre desses factos, naturalmente também naquele que é este semestre da presidência portuguesa da União Europeia. Primeiro, o número de candidatos ao ensino superior foi o mais elevado nos últimos 25 anos, tendo sido admitidos cerca de 53 mil estudantes pelo Concurso Nacional de Acesso, o que representou um aumento de 15% face ao ano anterior. O número total de ingressos, incluindo o Concurso Nacional de Acesso, mas todas as outras vias de ingresso no sistema público e privado, atinge cerca de 95 mil novos estudantes, quando no ano ano anterior, em 2019-2020, tinha sido de 84 mil. Neste momento, estão no ensino superior cerca de 400 mil estudantes e isto mostra uma evolução significativa, quando em 2015 estavam 358 mil estudantes. e, por isso, esta evolução é, de facto, importante também realçar neste contexto de crise pandémica, mas social e económica, aonde a incerteza inundou as nossas vidas e, portanto, o acesso ao conhecimento é cada vez mais crítico. Este é um processo que tem sido seguido, por um lado, com um esforço de inclusão cada vez maior, aonde, por exemplo, o aumento considerável do número de estudantes provenientes por vias profissionais deve ser relevado, sobretudo com a diversificação das formas de acesso ao ensino superior. Pela primeira vez tivemos uma nova via, no âmbito a qual entraram cerca de 670 estudantes, somando a mais de 5 mil estudantes que também acederam ao Concurso Nacional de Acesso, tendo concluído o ensino secundário por via profissional. Entretanto, devido ao esforço de adaptação do ensino superior a também a sistemas híbridos, e, em particular, ao ensino à distância, foi reforçada a rede pública de comunicações para a Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e, este ano letivo, até dezembro, pela primeira vez, tivemos todas as instituições de Bragança, a Viseu, a Faro, a Vila Real, com acesso à banda larga e no âmbito da rede de comunicação, na rede de Ciência e Tecnologia e Sociedade. É também o primeiro ano onde o aumento das bolsas e a redução dos custos das famílias com a redução das propinas teve também um aumento considerável do número de todos aqueles que tiveram acesso a bolsas de ação social. A 30 de dezembro estavam mais 13% de estudantes com bolsas pagas face ao ano 2019. Reconhecemos, contudo, que persistem desigualdades no acesso ao ensino superior, nomeadamente associado a estereotípios de género, mas o caminho percorrido nos últimos anos deve-nos encher de orgulho e também saber que é este o trajeto, abrir cada vez mais o ensino superior, facilitando a sua diversificação, assim como a especialização. E é importante notar isto porque no ano da crise pandémica, associada certamente a uma crise social e económica, o último relatório da monitorização da execução financeira das instituições de ensino superior mostra um aumento da execução do ensino superior de cerca de 4,2% em 2020 face a 2019 e, por isso, um acréscimo efetivo de 83 milhões na execução do total das instituições de ensino superior, como já está divulgado desde o final da semana passada pela Direção-Geral do Ensino Superior. O contrato de legislatura foi integralmente cumprido naquilo que diz respeito ao financiamento público, tendo, por um lado, o aumento da dotação inicial das instituições sido consagrada, assim como a compensação da redução do valor das propinas, que veio a incluir um reforço de cerca de 47 milhões de euros. Mas também, para além disso, se verificou um acréscimo das transferências da Fundação Paciência e Tecnologia e de fundos comunitários para projetos em colaboração com o tecido empresarial. Este aumento da execução do ensino superior, num ano tão crítico como o ano de 2020, foi também conseguido com um terceiro facto que interessa consagrar, que foi o aumento do número de contratos pelo ensino superior, onde aumentaram cerca de 1.061 trabalhadores, incluindo cerca de 400 docentes, 154 investigadores e 508 contratos de pessoal não docente. O quarto aspecto tem a ver com a execução da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Também, num ano de crise pandémica, o reforço da ciência deve assinalar. Pelo segundo ano consecutivo, a FCT ultrapassa uma execução de 500 milhões de euros e, como foi relatado a 6 de janeiro pela própria FCT, atinge em 2020 o máximo histórico de uma execução de 533 milhões de euros, representando um aumento de 4% face a 2019. Mas quando olhamos para a execução da FCT em 2020 e comparamos com o que se passava há 5 anos atrás, em 2015, para além de um aumento de cerca de 150 milhões na execução da FCT ao longo destes 5 anos, temos uma alteração radical na estrutura de financiamento. O número de bolsas de doutoramento foi mais do que duplicado. Em 2020 foram cerca de 2.150 bolsas de doutoramento, face a 985 concedidas em 2015, mas sobretudo no emprego científico a despesa da FCT triplica face àquela que era habitual, aumentando também o apoio às instituições, aos projetos e à cooperação internacional, incluindo naturalmente o reforço da computação avançada. Quinto facto, e como exemplo de uma área nova de intervenção tecnológica de Portugal a nível internacional, em 2020 a despesa em sistemas espaciais mais do que duplica face àquela que foi executada em 2017 e que reforça o posicionamento de Portugal no Atlântico e no mundo, nomeadamente valorizando a presidência portuguesa do Conselho da Agência Espacial Europeia. É por isso este esforço de qualificação da população e de capacitação de Portugal no contexto internacional que é importante afirmar, sobretudo numa época particularmente dominada pela crise pandémica, aonde o conhecimento, mais do que nunca, é o principal desígnio de todos nós e também para os portugueses. Lidar com a incerteza, com o risco e com o desconhecimento sobre o futuro, que o novo coronavírus tão prontamente nos veio alertar, só pode ser feito com mais conhecimento, capacitando os portugueses de todas as idades para este debate que certamente é particularmente crítico neste contexto europeu aonde vivemos, aonde por um lado a ação climática e as oportunidades associadas à digitalização da nossa sociedade e economia só podem ser feitas com mais aprendizagem, com mais capacidade de aprender, de apreender e de empreender. É este o contexto que temos dado também à presidência do Conselho da União Europeia, reforçando a recente comunicação da Comissão Europeia do final de setembro, aonde, em colaboração com o trio das presidências alemã e eslovena, fomos bem claros a reafirmar na Europa o desígnio de chegar a 2030 com um reforço da capacidade científica, representando também um esforço público e privado no investimento em investigação e desenvolvimento. É assim que a presidência portuguesa, sobretudo na área da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que iniciámos há duas semanas e que estamos e que nos ocupará certamente neste primeiro trimestre, firma-se por um conjunto de princípios claros. Na área da investigação e de inovação, a Presidência introduz três questões claras para o reforço daquilo que é a área europeia de investigação, garantindo sinergias e articulações entre os programas de gestão centralizada, o chamado Programa Horizonte Europa, os programas de gestão descentralizada, nomeadamente os planos de recuperação económica, em três aspectos. Por um lado, reforçar a relação entre a ciência e o emprego. Sabemos que a ciência cria mercados e, por isso, apostar na ciência é criar mais empregos e melhores empregos em toda a Europa. Segundo, uma ciência aberta e colaborativa para apostar nas novas fronteiras do conhecimento. E se hoje temos uma vacina disponível, deve-se muito ao investimento da ciência na Europa e à capacitação de atrair investigadores para a Europa. E este é o desafio também da nova era geológica que todos atravessamos, porque requer maior solidariedade e, por isso, maior colaboração também entre os países europeus. Por fim, o fomento das carreiras de investigação e a professorização da atividade de investigação na Europa, reconhecendo em muito aquilo que foi o trajeto feito em Portugal nos últimos anos e, por isso, a necessidade, claramente, de reforçar as carreiras científicas. Essa será a principal introdução de Portugal no Conselho Europeu e as conclusões em preparação, quer no Conselho Informal do dia 2 e 3 de fevereiro, quer, sobretudo, no Conselho Formal do final de maio. Mas, reforçando as carreiras científicas, falamos também nas carreiras de investigação no setor privado e nas empresas. E, por isso, o papel da presença portuguesa é, sobretudo, garantir que a taxonomia recentemente estabelecida para o financiamento sustentável das empresas exige o reforço das carreiras de investigação e, sobretudo, em pré-qualificado no setor privado, certamente em estreita articulação com aquele que é o contexto da área europeia de investigação. Portugal, durante a sua presidência, irá ainda garantir a revisão da carta de conduta dos investigadores a nível europeu e, como não podia deixar de ser, articular o financiamento comunitário e nacional também com as fundações privadas, que são cada vez mais críticas no contexto europeu. Na área do espaço, a presidência portuguesa será particularmente dominada pela necessidade de abrir o setor do espaço a novas oportunidades em toda a Europa, reforçando o posicionamento de Portugal no Atlântico, mas, sobretudo, reconhecendo que hoje o espaço é também uma área para a capacidade empreendedora de jovens em toda a Europa e, por isso, introduzimos o conceito do novo espaço europeu para as pessoas. O espaço significa, sobretudo, uma economia aberta a novas ideias, onde, necessariamente, a observação na terra é a melhor forma de podermos combater as alterações climáticas e aproveitarmos as oportunidades da transição digital. Certamente, este contexto da ação política de Portugal na presidência é particularmente dominada por factos novos. Portugal passou a integrar, desde 2020, o grupo dos países fortemente inovadores, devido a uma capacidade acumulada de inovação das pequenas e novas empresas e um reconhecimento da capacidade científica em Portugal, na Europa, sobretudo associada a uma relação de esforço e de interface entre aquilo que é a actividade empresarial e dos empregadores e a actividade do sistema científico. O esforço à contratação de investigadores por toda a Europa e à simplificação e desburocratização deve-nos dominar a atenção e, por isso mesmo, dominamos estes aspectos naquilo que é a efetiva democratização do acesso à ciência e ao ensino superior, reduzindo efetiva despesas das famílias naquilo que é o acesso ao ensino superior, mas também abrindo oportunidades a todos os jovens para a disseminação de práticas inovadoras, para a experimentação daquilo que é a capacidade de aprender e de empreender e, sobretudo, consolidando e reforçando a atual estrutura institucional de instituições de investigação, experimentada em Portugal também, no âmbito daquilo que foi o sucesso da introdução de laboratórios colaborativos, do reforço dos centros tecnológicos e, cada vez mais, percebendo que o momento extraordinário que vivemos de confiança dos portugueses e dos europeus na ciência e no conhecimento exige cada vez mais formação e, por isso, é sempre tempo de aprender mais, com mais solidariedade e debate intergeracional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ficou aquém ainda do tempo que dispunha o Governo. Estamos, então, em condições de iniciarmos a primeira ronda, chamando para a intervenção o Grupo Parlamentar do PSD e a Sra. Deputada Isabel Lopes. Tenha a bondade. Sra. Torre, só os nove minutos. A partir deste momento pode iniciar a intervenção. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento. Cumprimento também o Sr. Ministro. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sras. e Srs. Deputados. Hoje, como nunca, percebemos a importância da ciência e da investigação científica. O Sr. Ministro é, para o bem e para o mal, o responsável pela ciência em Portugal. E parece um negacionista, Sr. Ministro. Parece um negacionista sentado no Conselho de Ministros. A recomendações que dirigiu a AGES no passado dia 14, contradiz as evidências científicas. Como explica as contradições? Como é possível compatibilizar recomendações, nomeadamente a de garantir que as atividades de avaliação ocorram com distanciamento adequado, e evitando concentrações de estudantes, assistimos há pouco tempo, na Universidade de Coimbra, a um ajuntamento de alunos na Universidade de Medicina. Terá sido um caso único a promoção de campanhas de testes virais, assim como estudos imunológicos, com base em rastreios serológicos, periódicos e continuados ao longo do tempo? Em que moldes, Sr. Ministro? Em que moldes e quem irá suportar estes custos? Incentivou uma medida também, era incentivar a utilização pela comunidade académica do sistema digital Stay Away COVID, como uma ferramenta eficaz, voluntária, não discriminatória e totalmente descentralizada, orientada para evitar e monitorizar o potencial risco de contágio. Sr. Ministro, estamos a 19 de janeiro de 2021. Acredita realmente nesta data na eficácia dessa aplicação? 2,4% dos infetados não recebem o código para inserir nessa aplicação. 1,8 milhões de utilizadores já as instalaram. Sr. Ministro, não vou referir aqui os dados da pandemia, que os conhece muito bem. Está ou não está a ser um negacionista? Para o tempo, tem a palavra o Sr. Ministro, o Sr. Manuel Eleitor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. e Srs. Deputados, Sra. Deputada. A afirmação da ciência como um espaço de intervenção e de ensino superior passa, sobretudo, por considerar espaços de proximidade e, por isso, as recomendações que foram feitas às instituições de ensino superior, às instituições científicas, seguem não apenas as principais e melhores práticas internacionais, como o reflexo e a discussão que temos mantido diariamente, sistematicamente, com estudantes, com federações e associações académicas, com dirigentes, com presidentes, de politécnicos e reitores de universidades, assim como uma gama alargada de dirigentes, e, de uma forma geral, com as pessoas que reconhecem o lugar seguro que são hoje as instituições de ensino superior. A visão do ensino presencial, que hoje é consensual na Europa, é, contudo, uma visão que deve ser reconhecida num espaço de incerteza e, por isso, percebendo que temos que atuar dia após dia com base naquilo que é a realidade da nossa vida social e económica. E, por isso, as recomendações têm este realismo, ao mesmo tempo que, certamente, têm uma visão que o ensino é, sobretudo, resultado de uma interação pessoal e social entre estudantes e mestres, entre mestres e estudantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Só quero acrescentar que os jovens com idades entre os 18 e os 24 anos são os grupos com maior incidência de infecção. A pandemia de Covid expôs os problemas estruturais do país. Foi para a ciência que o país e o mundo se virou em busca de uma resposta para travar o novo coronavírus. Em velocidade inédita na história, o desenvolvimento da vacina relevou uma vigorosa vitória da ciência. Não obstante, o papel assumido pelos investigadores em ciência tem sido parte dessa solução. Não têm sido muito bem tratados pelo seu Ministério. Desde já o PSD deixo uma palavra de reconhecimento ao trabalho meritório da comunidade científica nesta pandemia. Comunidade científica que está em choque com as baixíssimas taxas de aprovação de projetos e bolsas atribuídas pela SCT, classificando esta porcentagem como um maior retrocesso de investimento em ciência. Por exemplo, considerando a taxa de aprovação de apenas 5,3% dos projetos elegíveis ao concurso de todas as áreas ou todos os domínios científicos, o pior resultado é em 20 anos. Sr. Ministro, 95% dos projetos não foram aprovados. Outro exemplo é o CEC, o concurso de estímulo ao emprego científico individual. Apenas 8,2% das candidaturas foram financiadas. Isto são números reais, não são os números maquiados que a FCT às vezes nos transmite. O Sr. Ministro defendeu recentemente que o problema é termos demasiadas candidaturas e projetos de investigação e que as pessoas deveriam concorrer menos e com mais qualidade. No entanto, uma análise à qualidade das candidaturas contradiz essas suas afirmações. De facto, em mais de 50% das áreas científicas, a maioria dos projetos a concurso teve classificação acima de 7, 7 no máximo de 9, o que corresponde a 80% na classificação em 100. Foi apenas atribuído o financiamento àquelas que hoje anota era superior a 8,5 em 9. A questão que eu coloco é, um projeto com esta nota é para o Sr. Ministro de fraca qualidade ou isto reflete que muitos dos projetos de elevada qualidade no sistema científico português ficaram sem financiamento? O investimento anual do Orçamento de Estado para os projetos em todas as áreas científicas é de 40 milhões mais ou menos por ano, isto é a média dos últimos anos. Ou seja, menos de 10% do orçamento total da EFCT. E estamos a falar daquele que é o maior concurso de apoio à ciência em Portugal. Como é que isto se explica, Sr. Ministro? Uma última questão. Qual a porcentagem dedicada às áreas estratégicas, que são áreas cuja definição é arbitrária e decidida pelo seu Ministério. Então, a questão é qual a porcentagem dedicada a áreas estratégicas verso todas as áreas científicas. Uma vez que o financiamento da ciência se tem mantido aproximadamente constante, o investimento no espaço e em outras áreas que considera estratégicas, como computação avançada, inteligência artificial, que eu também estou de acordo, está a ser feito à custa das outras áreas científicas? Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada, acho muito interessante trazer para este debate a actividade científica. E agradeço o facto de o ter feito, porque nunca é tarde reconhecer aquilo que são os dados efetivos e reais da actividade científica. Já aqui o disse, e repito, em 2020 a FCT atinge um máximo de 533 milhões de execução, que compara com os 383 milhões de 2015. Percebe a diferença? Em 5 anos aumentámos em 150 milhões, portanto em 39% a execução da FCT. E veja o historial desde a criação da FCT em 1997. Não é preciso recordá-la, não é preciso recordá-la quais são os governos que aumentaram a execução em ciência e na FCT. Escuso-me de fazer essa comparação histórica. Mas referindo-me apenas aos aspectos que disse, é importante dizer que nos últimos anos duplicámos o número de bolsas de doutoramento. Em 2015 eram 985 novas bolsas por ano, a partir de 2019 são mais de 2 mil. Triplicámos o investimento no emprego científico, que neste momento atinge 24% da execução da FCT. Aumentámos o financiamento nas instituições, com o reforço alargado às unidades e aos laboratórios associados e ainda aos laboratórios colaborativos, que hoje representam 22%. E ao contrário do que diz, a execução dos projetos foi a maior de sempre em 2020, com cerca de 108 milhões de euros e, portanto, não os 40 milhões indicados. E, obviamente, como sempre, impusemos que a avaliação de projetos segue o mérito, face ao número de candidaturas que se apresenta, em que a execução foi a maior de sempre dos últimos anos. E, por isso, também, naturalmente, e numa cultura que não podia deixar de ser meriocrática na área da ciência, hoje podemos dizer que temos hoje uma capacidade crescente, temos um financiamento como nunca tínhamos tido e que, obviamente, a FCT diversifica as fontes de financiamento, face àquilo que é o financiamento europeu centralizado, nomeadamente no âmbito do programa Horizonte 2020, onde em 2019 e 2020 atingimos a nossa maior participação desde sempre nos programas europeus, assim como nos fundos europeus de gestão descentralizada. E refere, muito bem, a comparação entre os programas em todas as áreas do conhecimento e naquilo que chamou áreas estratégicas como o espaço. Deve referir que essas áreas são, sobretudo, financiadas com fundos comunitários e, por isso, assim como as parcerias internacionais com as empresas, foram, sobretudo, multiplicadas por várias ordens de grandezas, tendo recurso a fundos comunitários de gestão centralizada. E, ao contrário até do que a OCDE fez na avaliação, Portugal é o único país que hoje mantém um reforço claro em todas as áreas científicas, incluindo as ciências sociais e humanas, porque, efetivamente, reconhecemos que o conhecimento deve ser para além da verticalização das áreas de disciplinares. E, por isso, compara os dados da execução da FCT em detalhe com todas as outras agências de financiamento na Europa e vê o esforço que temos feito para manter o conhecimento em todas as áreas do conhecimento e diversificámos o financiamento, sobretudo, com recurso a fundos comunitários. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Ainda tem 3 minutos e 31 segundos o Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Eduardo Marques vai usar a palavra. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, uma pergunta muito simples. É óbvio que a execução é uma execução boa do ano passado. Mas a pergunta que se coloca é... A FCT teve mais dinheiro, diz-me o Sr. Ministro, que há melhor execução. É por essa razão que os reforços do final do ano para as instituições foram pagos a partir da FCT? Isso também se considera uma boa execução na ciência ou foi a forma que arranjou de financiar o dinheiro que faltava? Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra. Deve haver, com certeza, algum erro naquilo que está, ou alguma confusão naquilo que está a exprimir o reforço feito nas instituições de ensino superior, que foram feitas como naturalmente, através da Direção-Geral do Ensino Superior e naquilo que foi o âmbito do contrato de legislatura. A execução e o aumento da execução na FCT em 2020 face a 2019 foi, como não podia deixar de ser, executado através do aumento das bolsas, do aumento do emprego científico, do aumento da execução dos dois projetos, com os números que eu já aqui referi. Muito obrigado. Então o Sr. Ministro pode garantir que não houve transferência para instituições de ensino superior sem ser no âmbito de projetos de investigação que já estavam previstos? Pode garantir isso. É que eu não estou a cometer erro nenhum. Eu sei o que é que aconteceu. O Sr. Ministro esclareça qual é a razão dessa transferência ter sido feita da FCT. Sr. Ministro, tem a palavra. Eu agradecia que me apresentasse os factos que tem porque não percebo a pergunta. Infelizmente, se o Sr. Ministro respondesse às perguntas que o PSD faz por escrito, como devia responder, esses documentos teriam a nossa posse. Mas como há pouca transparência, não existe. Passo à pergunta seguinte e encontrarei os documentos que lhe prometo. O Governo não conseguiu garantir até agora, no plano de recuperação e resiliência, verbas suficientes para o investimento em infraestruturas e sobretudo em residências. Está o Sr. Ministro com vontade ou capacidade para poder alterar esta circunstância? Ou qual é a solução que tem para o reforço das infraestruturas, para a renovação de infraestruturas do Instituto Superior, que tanto tem sido reclamada pelos Reitores e pelos Presidentes e pela comunidade escolar? Tenho a bondade, Sr. Ministro. 2,24. O reforço, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o reforço das infraestruturas académicas e científicas é uma realidade constante, sempre foi e sempre será. Durante os últimos anos, reforçámos sobretudo as infraestruturas científicas e quero no quadro daquilo que é a preparação do Programa Portugal 2030. Ao contrário do que foi, ao contrário do que foi a planificação em 2014, que não considerou qualquer tipo de investimento para infraestruturas académicas, estamos naturalmente a considerar a necessidade absoluta face à má programação que foi feita em 2014. Muito obrigado. Sr. Deputado, Duarte Marques. Sr. Ministro, essa resposta é tão óbvia e revela, sobretudo, desonestidade intelectual que é característica. O Sr. Ministro diz que grande parte do financiamento em Portugal vem de fundos comunitários, geridos pela Comissão e do PT 2020. É com isso que o Sr. Ministro tem feito todo o seu mandato. Teve todas as oportunidades de reprogramar fundos comunitários para as infraestruturas, que diz que não estavam no PT 2020. Mas o Sr. Ministro sabe muito melhor do que qualquer um de nós que os fundos comunitários não servem para remodelação de infraestruturas. Sabe isso? E continuo a insistir que a culpa de não haver remodelação de infraestruturas é do Governo anterior. Sr. Ministro, isso é mentira e é desonesto. E o Sr. Ministro, se soubesse que isso não era mentira, tinha reprogramado, também não o fez. Sabe porquê? Porque não pode. Segundo, porque o dinheiro que lá está tem-lhe dado muito jeito para a ciência. E, portanto, esse argumento é um argumento dos fracos e daqueles que não assumem as suas responsabilidades. E isso não funcionou porque o Sr. Ministro não usou o Orçamento de Estado porque não o teve. Portanto, não usa essa desculpa porque isso é injusto, é irracional e, sobretudo, é uma grande aldrabice. Segunda pergunta, terceira pergunta, Sr. Ministro. O Sr. Ministro gosta de dizer que tem mais estudantes hoje que em 2015. Parece que não houve crise nenhuma, que o Sr. Ministro nem foi sair do Estado do Governo da Banca Rota. Mas é curioso, 400 mil estudantes em 2020 é um sinal de crescimento que sempre houve nas últimas décadas. Mas isso, de facto, só representa 3% de aumento ao ano nestes 5 anos, com o número de estudantes estrangeiros que vieram para Portugal, que é graças a uma medida de um Governo PSD, que alterou o Estatuto do Estudante Internacional e também do aumento das bolsas, que é uma alteração nossa, não é do Governo que proporcionou mais bolsas. A verdade é que é um aumento normal que vem de alunos do ensino secundário e, felizmente, do sucesso do nosso projeto educativo, com 30 anos em Portugal, sempre a aumentar o número de alunos. Tem outra explicação além desta, Sr. Ministro. E a terceira pergunta, que ainda deixo-lhe tempo para responder, é muito simples. O Sr. Ministro está a chegar ao final, já vai ao final do seu sexto ano de mandato. Aquilo que nós notamos e que é evidente em todo lado é que parece que o Sr. Ministro continua a ser o Ministro do RAM-RAM. Não há nenhuma reforma. Os grandes desafios do ensino superior, que continuam a ser o parente pobre deste Ministério, na ciência houve de facto investimento, mas não há uma única reforma no ensino superior que o Sr. Ministro possa deixar, porque no fundo apenas faz recomendações e agora até faz recomendações como, na verdade, o negacionista do Governo. E, portanto, Sr. Ministro, tenho a oportunidade de explicar o que é que ainda vai fazer no seu mandato de reformas a sério no ensino superior, que não sejam apenas conversa fiada. Muito obrigado. Sr. Ministro, tenha a bondade. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado, eu percebo o seu nervosismo típico nestas sessões, mas, obviamente, os números são claros. Falou em estudantes no ensino superior. Nós sabemos, desde o ano 2000, quais foram os ciclos aonde os estudantes aumentaram e quais foram os ciclos onde os estudantes do ensino superior diminuíram. Sabemos bem que entre 2006 e 2010 aumentaram 8% o número de estudantes do ensino superior e que desde 2016, pela primeira vez, aumentaram 13%. E, por isso, os números são bem claros da evolução dos estudantes e os factos são claros. Pergunta o que fizemos em seis anos. Os números são claríssimos, como aqui disse. Em 2015, as votações das instituições de ensino superior eram abaixo de mil milhões, hoje são cerca de mil e trezentos milhões. Em 2015, o orçamento da Fundação da Ciência e Tecnologia era de 380 milhões, hoje ultrapassa os 530 milhões. Os números são claríssimos, aumentámos o esforço de investigação no setor privado e reforçámos e diversificámos aquilo que são as estruturas de interface e hoje, de facto, criámos mais emprego, também associado ao conhecimento. E, por isso, a ciência, como sempre se diz, requer tempo, o tempo que cada um de nós não dispõe, mas requer políticas públicas. E se há uma alteração radical naquilo que foi a orientação política em relação ao conhecimento, está em vista nos números que são efetivos em termos do emprego, em termos dos estudantes, em termos do esforço no investimento científico. Muito obrigado. Muito obrigado. Já terminou o tempo, Sr. Deputado, e terminou o tempo do Governo também. Passámos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, na voz do Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, a quem desde já dou a palavra e lembro os nove minutos para a intervenção. Tenha a bondade. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Antes de mais, parece-me que é importante que se aborde a intervenção, as intervenções que aqui foram feitas por parte do PSD, que aliás veio aqui prestar-se um triste papel e achou que este era o momento e era o tempo para ter esta abordagem de acusar o Ministro de desonestidade intelectual como característica, de o acusar de negacionista. E eu devo dizer que de um partido que se considera responsável, talvez fosse tempo, de ainda nesta audição emendar a mão, para esta abordagem que foi absolutamente lamentável e que a nada beneficia a imagem da Assembleia da República e das estruturas e das instituições democráticas do nosso país. Eu não sei se o PSD considera o grupo negacionista e também devo dizer que é de profunda ironia que a Sra. Deputada venha a falar de ciência brandindo uma notícia. Eu não sei como é que o PSD toma as suas posições, mas é um imperativo moral, democrático, esclarecer que as decisões tomadas não se baseiam em decisões de ânimo leve e que têm base de fundamentação, por muito que delas se possa discordar. Isso é um serviço público e é uma obrigação nossa, de todos nós, enquanto deputados, e seria bom que o PSD entendesse como suas também estas responsabilidades neste momento extraordinariamente difícil. Agradecia que não interrompesse e está no tempo do Sr. Deputado. Não se justifica. Esta audição, pelo momento que vivemos, não se esgota, obviamente, naquela que é a situação gravíssima que vivemos. Mas, de facto, é importante que se volte a reafirmar o porquê de se encarar as escolas e as instituições de ensino superior como último dos últimos recursos para o seu encerramento. Ao dia de hoje é muito importante o que possamos fazer, aliás, basta ver esta intervenção que foi feita, que se possa refletir sobre o impacto do confinamento no percurso formativo de cada criança, de cada jovem, e por maioria de razão esta é, obviamente, uma preocupação profunda de qualquer democrata, uma preocupação profunda que exige, obviamente, um esforço de grande dimensão que está a ser feito. Nós não podemos prejudicar as novas gerações, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que refletir e avaliar em cada momento as decisões que são tomadas. Nós sabemos que o sucesso das medidas que estão neste momento em vigor não depende apenas de nós, sabemos que este esforço coletivo de todos pelo percurso formativo dos nossos jovens depende da capacidade de adesão às medidas de confinamento e sabemos que a gravidade desta situação nos convoca para uma vigilância e para uma análise crítica permanente das medidas que estão em vigor, como, aliás, têm acontecido desde o início da pandemia. Dito isto, é importante que se reconheça que esta pandemia nos tem demonstrado muitas coisas. Demonstra-nos o perfil de cada um e de cada uma nos momentos de dificuldade, a importância das instituições democráticas serem sólidas, a importância de um Estado social forte, a importância das escolas e instituições de ensino superior no combate às desigualdades, assim como a centralidade da ciência nas sociedades modernas. E não deixa de ser elucidativo que no ano de tamanha dificuldade, de tantas incertezas, a resposta que tenha sido dada tenha sido precisamente a de investir em mais ciência e mais conhecimento, porque de facto esta crise nos demonstra que, aliás, este é o único caminho. Os dados de execução financeira das instituições falam por si, são muitíssimo claros, demonstram que houve um reforço da aposta social do Estado no sector, a resiliência do compromisso assumido com as instituições de ensino superior e ciência, com a qualidade formativa e este propósito eu gostava de terminar com um dado absolutamente lapidar, os dados relativos ao acesso ao ensino superior para este ano letivo, que são, aliás, os mais altos desde 1996. São dados particularmente relevantes, porque mostram uma notável capacidade de resposta, mas também a capacidade de resiliência das instituições de ensino superior, da formação que todos nós damos aos nossos alunos, que apesar das dificuldades gravíssimas que tivemos no anterior ano letivo, mostra um caminho claro de reforço na qualificação dos jovens portugueses. E por isso eu termino com uma simples questão, com uma preocupação que nós temos demonstrado de reforço das qualificações, de capacidade científica nacional, que se enquadra, aliás, no esforço de convergência europeia que temos feito, determinante para um país de futuro capaz e preparado e, segundo o Ministro, gostava de o questionar precisamente sobre o impacto das novas vias de acesso do ensino profissional ou do ensino superior nos resultados que obtivemos este ano. Muito obrigado. Obrigado. Continua o Partido Socialista com as questões. É o Sr. Deputado Bruno Aragão. Tenha a bondade. 4 minutos e 22. Só qual lembrar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu não sei se há negacionistas ou não, com certeza há muitos catastrofistas. Isso ficou claro. Eu vou até alterar a intervenção que tinha feito por uma razão muito simples. Nós somos acusados muitas vezes de estarmos fechados nesta bolha, de não conhecermos o mundo lá fora e até de algum carreirismo. Eu vim para o Parlamento diretamente da Universidade. Eu vivi o que foram os programas de ciência de 2012, 2013, 2014. Eu vivi o que foram os projetos estratégicos dessa altura. Vivi o que foram as bolsas de pós-doutramento. Eu vivi o que foram as calls para projetos de investigação. Eu penso que a Sra. Deputada não se deve lembrar sequer qual foi a última call para todos os projetos científicos do Governo do PSD. Eu tenho a certeza que não se lembra sequer qual foi o valor dessa call, mas eu posso lhe recordar 20 milhões de euros. Procuro comparar com qualquer coisa do que existe agora. Eu lembro-me perfeitamente do que foram os projetos, eu lembro-me perfeitamente do que foram os programas de doutramento nessa altura e lembro-me do que foram, ou do que foi sustentar as instituições de investigação, os centros de investigação, em 2013 e 2014, com orçamentos exíguos durante o processo de avaliação que ocorreu. Lembro-me perfeitamente disso tudo. Qualquer valor que comparemos hoje em dia é radicalmente diferente. Não temos que estar de acordo, mas temos que o reconhecer. Porque para umas coisas não se pode buscar a troika e para outras coisas já não foi a troika. Exigimos um discurso de responsabilidade. A pandemia não desculpa tudo, mas a troika também não. E por isso mesmo, mesmo num período de pandemia, a FCT consegue aumentar o seu financiamento. Mesmo num período de pandemia, a FCT consegue manter calendários e a prezibilidade dos calendários. O Sr. Deputado Duarte Marques e o Sr. Deputado Isabel não devem recordar o resultado da enorme auscultação que aconteceu à comunidade científica em 2016 e que apontava, mais do que a questão financeira, esta como uma das grandes dificuldades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Mesmo num período de crise, mesmo num período extremamente difícil, foi isso que aconteceu. E por isso, Sr. Ministro, algumas questões. Porque nós podemos facilmente utilizar a expressão para agradecer à comunidade científica, para levar o esforço dos investigadores, mas esquecemos que muito desse esforço resulta também, ainda bem, do reforço dos recursos e das condições no ano difícil. Não foi só o aumento de 4% na execução da FCT, foram os 40% ao longo destes anos. Não é só uma questão conjuntural que nós conseguimos suportar dentro deste período, é também a estrutura que mostra a resiliência que o sistema hoje mostra. E por isso, Sr. Ministro, questões muito concretas. Tivemos vários programas neste último ano relacionados com o Covid, Gender Research for Covid, Research for Covid, o Verão Consciência. Já é possível algum balanço sobre estes programas e qual foi ou se está prevista alguma reedição de alguma reedição de algum deles, se há alguma previsão da alteração aos calendários previstos na FCT, se há alguma previsão neste ano excepcional para a prorrogação dos projetos ou para algum conforto que se possa aqui encontrar. E mais uma vez dou aqui um exemplo claro, que a Sra. Deputada Isabel e o Sr. Deputado Duarte Marques certamente não se recordam do que foi a call de 2014, uma call que já tem 6 anos e que a maioria dos projetos ainda decorreu em 2019. Devem-se perguntar porquê. Eu duvido, duvido que saibam qual é a resposta. Neste sentido, Sr. Ministro, uma última questão. Nós fomos reforçando sistematicamente a capacidade de investimento da FCT. A FCT tem hoje muito mais solicitações, atribui muito mais bolsas, tem mais projetos, o emprego científico é incomparável. Mas para concluir, ao mesmo tempo, os custos de financiamento da FCT, do ponto de vista percentual, diminuíram de cerca de 2,8% para 2,4% e portanto nós estamos capazes de fazer mais sem que com isso o custo da máquina, se quisermos, numa linguagem simples, fique mais pesado. Mas isso significa também um peso maior, um esforço maior para a FCT e gostava de lhe perguntar como é que a FCT tem conseguido lidar também com este acrescente de trabalho. Muito bem, para responder o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, lembro que tem nove minutos para resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu agradeço as perguntas e intervenção do Deputado Tiago Martins e agora do Deputado Bruno Aragão, que mostram de uma forma realista e hoje consensual, aquele que tem sido o percurso. E nunca é demais reforçar a necessidade da qualificação dos portugueses e por isso perceber o esforço e o tempo que recora ou que requer esse reforço. De facto, a história e a história recente dá-nos os dados que tão bem relataram daquilo que foi os últimos anos e, de certa forma, a memória também às vezes é curta de esquecermos um passado que já lá vai, sobretudo anterior a 2015. E, de facto, o último ano é particularmente importante quando comparamos aquilo que foi o acesso ao Ensino Superior e a capacitação crescente e isto só nos deve a encher de coragem para podermos fazer mais e melhor. E, por isso, acho que o percurso dos últimos anos e, sobretudo, a intervenção que tão bem referiram do ano de 2020, num período particularmente crítico, está a ser particularmente usada para podermos conceber não apenas a execução dos fundos nacionais em 2021, mas também, como não podia deixar de ser, a articulação, por um lado, da gestão de Portugal e da promoção dos programas europeus, dos programas europeus de gestão centralizada, sobretudo o chamado Programa Horizonte Europa, mas também dos fundos comunitários de gestão centralizada, que era ao nível do chamado Programa 2030, quer, sobretudo, do Plano de Recuperação e Resiliência. E se, de facto, como o deputado Tiago Martins disse, vivemos este ano um ano novo também naquilo que foi a abertura do ensino superior a mais estudantes, a mais jovens, e apesar de termos tido a capacidade de atingir em 2020, pela primeira vez, mais de 50% dos jovens com 20 anos a participarem no ensino superior, sabemos que não chega. E, por isso, apontámos uma meta clara para 2030 de ter pelo menos 6 em cada 10 jovens de 20 anos no ensino superior e, quando nos centramos na margem entre os 30 e os 34 anos, conseguirmos chegar a 2030 com 50% dessas pessoas com um grau do ensino superior. E esse é um esforço que nos deve mobilizar a todos, que tem estado, certamente, associados também à redução das despesas das famílias com o ensino superior, quer com as propinas verificadas nos últimos anos, quer com o aumento gradual e o esforço ao alojamento. E o alojamento dos estudantes será sempre um elemento crítico e, por isso, é que no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência está programada o apoio efetivo e, claro, às residências para estudantes do ensino superior, a ser também naturalmente complementada no âmbito do Programa de Fundos Comunitários para os próximos anos, naturalmente em estreita articulação com aquilo que é o planeamento em curso no âmbito do Ministério do Planeamento. Mas, portanto, reduzir as despesas da família, diversificar o acesso ao ensino superior foi aquilo que fizemos de uma forma gradual e sistemática. Hoje sabemos que a ligação das formações curtas de âmbito politécnico àquilo que é o acesso ao primeiro ciclo garantiu, efetivamente, abrir a base social de apoio e, ao mesmo tempo, diversificar e especializar também em relação com os empregadores. E esta questão é crítica da política pública seguida nos últimos anos de tornar o conhecimento mais inclusivo, mais aberto e sabemos que persistem desigualdades, mas que o trajeto é aquilo que fizemos, ao mesmo tempo que criámos elementos novos de ligação à actividade de empregadores públicos e privados, em particular das empresas. O que fizemos nos últimos anos foi particularmente crítico e hoje vê sucesso, por exemplo, em diversificar o tipo de instituições e de atividades, quer na ciência, quer no ensino superior. Se no ensino superior a actividade das formações curtas no ensino politécnico foi particularmente crítico para se alargar a base social, diversificando e valorizando o ensino politécnico, na actividade científica e tecnológica, a introdução dos chamados laboratórios colaborativos, sobretudo na forma de associações entre o setor privado e o setor público de investigação e desenvolvimento, garantiram novos elementos de delegação e, sobretudo, densificaram o território com mais instituições de Bragança ou Algarve, de Vila Real, a Coimbra, de Évora ou Fundão, instituições que puderam, por um lado, abrir à iniciativa privada, mas também, sempre que necessário, reforçar a atividade pública e, sobretudo, criando empregos qualificados. E, por isso, a ideia de uma política orientada para o conhecimento mais inclusivo, associada em elementos de diversificação institucional, que foi, sobretudo, conseguida quer no setor politécnico, no que respeita ao ensino superior, quer através do reforço das unidades de investigação em todo o sistema, mas também da criação de novos elementos institucionais com novos atores, foi particularmente crítico e, hoje, os resultados estão claros. Aumentámos, em 2019 e 2020, de uma forma inédita, a participação em programas europeus. Aumentámos, também, necessariamente, o esforço público em termos do investimento, quer de fundos nacionais, quer de fundos comunitários em ciência, mas, crítico, alterámos a estrutura do financiamento da ciência e da investigação em Portugal. Volto a dizer que, pela primeira vez de 2019, o esforço privado é superior ao esforço público naquilo que é uma orientação em Portugal e na Europa para podermos atingir, em 2030, um novo equilíbrio entre aquilo que é o investimento das empresas em investigação e desenvolvimento, compensando, sobretudo, e alavancando o esforço público. Isto é importante porque o investimento privado em investigação e desenvolvimento significa emprego, significa mais e melhores empregos. E, hoje, quando olhamos para os dados, sabemos bem aquilo que foi o percurso também, sobretudo, de um leque alargado de pequenas empresas e daquilo que se chama as startups de base tecnológica, oriunda, sobretudo, do setor tecnológico. Neste aspecto, é particularmente crítico o reforço sistemático que tem vindo a ser feito, ano após ano, também, aos chamados sistemas de incentivos fiscais, ou CIFID. É, por isso, um leque alargado de mecanismos que possibilitaram às empresas de média e grande dimensão afetar mais recursos através da alavanca dos incentivos fiscais e que compluntámos, como sabem, nos últimos anos, também a formas de financiar as pequenas e médias empresas. E, por isso, o reforço, por um lado, da oferta científica e do conhecimento, pelo ensino superior e pela ciência, mas, por outro lado, também o reforço da procura do conhecimento pelos mercados e pelas empresas. E, em terceira via, o financiamento às pontos e aos mecanismos de interface. E, por isso, a política dos últimos anos tem esta virtude de ter percebido a necessidade de ter que financiar a oferta, a procura e as pontes, os mecanismos de interface entre a procura e a oferta, orientada, sobretudo, para as pessoas. É as pessoas, no fim, que conta numa economia baseada no conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelo cumprimento, praticamente rigoroso, muito próximo disso, do tempo que lhe estava destinado. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Lembro que são oito minutos. Tenha a bondade pela desada a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Estados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, gerar um bom ano 2021 e talvez começar pela questão da ciência. Que não haja confusões em relação ao negacionismo do que significou a altura da Troika, mas é importante nós fazermos um balanço do que tem acontecido na ciência nos últimos anos, dos pontos fortes e dos pontos fracos. Dos fortes já sabemos, contribuímos e bem para o aumento do financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Isso é um ponto muito importante porque alargou não só o universo de bolsas de doutoramento, mas teve também a capacidade de transformar algumas dessas bolsas precárias em contratos a prazo, apesar da visão que o Bloco de Esquerda tem tido é de ingresso na carreira de investigação científica e não desistimos dessa luta, mas houve também um reforço do financiamento da FCT, não só para esses contratos, mas também para projetos, apesar de nós sabermos que hoje há uma prevalência dentro daquilo que é o bolo da FCT no pagamento desses mesmos contratos. Sobre os projetos é importante nós desmistificarmos algumas parangonas que tenham sido apresentadas e que convém que nós, aqui na Comissão de Educação e Ciência, sejamos mais rigorosos, não só com os números, mas também com o processo que tem sido, que têm sido alvo esses vários concursos por parte da FCT. O primeiro deles é a importância da FCT deixar de martelar os números. Isto é muito importante. Nos últimos anos nós percebemos como é que a FCT foi chegando a alguns rácios de aprovação dos projetos e fez um truque que é, a meu ver, inaceitável. É importante para um título de jornal, com certeza que sim, mas é muito pouco importante para a discussão que nós temos aqui. A FCT, pela primeira vez, começou a assumir que a elegibilidade dos próprios projetos era feito como um ato pré-avaliativo e não como um ato administrativo, coisa que nunca tinha acontecido antes. Por isso, é que a FCT se dá ao luxo de apresentar percentagens que não são as percentagens verdadeiras em relação àquilo que é o bolo total do número de projetos que vão a esse mesmo concurso, porque parte do princípio que existe uma barreira de uma pré-avaliação. Ora, se há uma pré-avaliação, obviamente que o projeto já tem de ser elegível, porque senão nem sequer existia essa mesma avaliação. E, portanto, esta é a primeira, a perangona que convém desconstruir. O segundo facto está relacionado justamente, não a montante, mas a juzante, em relação a estas percentagens de aprovação. O último concurso de projetos teve realmente 5% dos projetos de investigação aprovados. Isto significa duas coisas. Significa que, apesar daquilo que é o aumento do investimento da FCT, continuamos a ter uma precariedade não só naquilo que é capacidade de organização do próprio sistema científico, porque se estes mesmos investigadores ou estas equipas sentem-se quase na obrigatoriedade de concorrer a muitos dos concursos e dos projetos que existem, significa que não há financiamento suficiente para aquilo que é hoje a massa crítica na ciência. E é importante realçar isso. Apesar da FCT apresentar hoje um calendário que não apresentava anteriormente. E, portanto, há realmente um problema, até comparativamente, àquilo que é a realidade europeia. O senhor ministro, uma das coisas que talvez mais tenha feito na anterior legislatura foi, quando apresentávamos números, responder que eram seguidas as melhores práticas europeias. Isto serve para a FCT como serve para um conjunto de outras tantas coisas. Mas é importante dizer que, por exemplo, o caso na Alemanha, de um concurso idêntico àquele que é o concurso geral para projetos de investigação em todas as áreas científicas, teve em 2019 uma taxa de aprovação de 33,3%. São os números que aparecem na Euridis e também em alguns estudos da própria OCDE. Podemos ir a outros exemplos. Espanha, Itália, França, por exemplo, sempre acima dos 20%. E já não estou a falar, obviamente, daquilo que é a capacidade líquida, não é? Do investimento. Obviamente é maior, até por causa da dimensão desses próprios sistemas científicos. Mas, do ponto de vista percentual, está muito acima daquilo que é a taxa de aprovação em Portugal. Mas podemos ir também à questão do investimento geral na área da inovação, da ciência e do ensino superior. Portugal tem, neste momento, 1,35% do PIB investido nesta área. Diz o Sr. Ministro que há o objetivo a 20-30% dos 3%, mas mesmo utilizando os números que o Sr. Ministro apresenta daquilo que é a variação no aumento do investimento privado nesta área, nunca com esta cadência de aumento nós vamos conseguir atingir os 3% em 2030, a não ser que exista, do ponto de vista privado, mas também do ponto de vista público, um reforço muito substancial. Mesmo os países, por exemplo, Espanha, 1,95%, por exemplo, França, 2,19%, estão, neste momento, com dificuldades de assumir que chegam aos 3%, já com um sistema privado mais robusto no que toca a investimento na ciência e também com um sistema público com muito mais investimento na ciência como nós temos hoje. Estamos apenas à frente da Polónia, 1,1%, da Irlanda, 1,1% e da Grécia, 1,18%. E, porque o tempo é muito rápido a passar, talvez fosse para a questão daquilo que é a avaliação dos próprios projetos e desse processo. Nós temos um Ministério que atesta avaliações de projetos, justamente com essa regra da elegibilidade através de uma pré-avaliação, mas depois o processo dito avaliativo tem dois avaliadores por candidatura, o que é menos do que aquilo que existe no resto da Europa, um deles, na maioria das vezes, nem sequer é especialista na área. Há avaliadores contactados em cima da hora, o que faz com que há muitos especialistas na área que não aceitem esses convites por parte da FCT para fazer essas mesmas avaliações. O processo de pré-consenso, o chamado processo de pré-consenso, não é feito com o tempo desejado. O que é que isto significa? Significa que nós temos, muitas das vezes, apesar de na teoria existirem dois avaliadores por candidatura, conta praticamente a palavra daquele que lê o projeto por inteiro porque o outro apenas lê a avaliação do que o primeiro avaliador fez e não novamente o projeto. Temos, por isso, um processo pouco robusto que se prova, por exemplo, como um dos painéis do último concurso de projetos teve mais de 400 candidaturas para avaliar, no máximo discutem-se naquilo que é o tempo exigido pela FCT, do início ao fim, pouco mais de 80 candidaturas dos dois avaliadores. Há, por isso, uma responsabilidade, se quisermos até uma ética republicana, na gestão da coisa pública e dos dinheiros públicos. Nós não podemos continuar a ter uma FCT que gasta metade daquilo que as outras agências de investigação europeias gastam, outras agências de inovação de outros países gastam, porque isso tem muito a ver com a qualidade da avaliação que nós temos. E seja um euro, ou seja, um 500 milhões de euros, e termino, Sr. Presidente, nós precisamos que a FCT invista mais na avaliação e, acima de tudo, que garance a transparência nestes processos. Precisamos, obviamente, de mais financiamento, mas nós não podemos continuar a ter taxas de aprovação de 5% com processos cada vez menos transparentes, dada a quantidade de candidaturas que entram. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço a compreensão quanto à questão da gestão de tempo, que é o mesmo problema para todos os seus deputados. E para responder, o Governo tem 8 minutos. Eu dava a palavra ao Sr. Ministro, o professor Nelitor. Tenha a bondade. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Luís Monteiro, agradeço a intervenção e as questões que colocou. Naturalmente, os números são os factos aqui mais importantes e, portanto, não há qualquer tipo de dúvida do aumento da execução da FCT gradualmente nos últimos anos. E hoje, em 2021, podemos dizer que nos últimos 5 anos a execução global da FCT, por um lado, como já aqui disse, aumentou em cerca de 40%, mas também a estrutura do financiamento foi radicalmente alterada, onde o emprego científico hoje é aquela que representa a maior fatia com cerca de 24% da execução da FCT. E isto deve-se, claramente, ao trabalho feito também com este Parlamento em 2016 e 2017, que possibilitou em introdução, naturalmente sou proposta do Governo e revisão aqui neste Parlamento, como bem se lembra, de um regime legal que veio a introduzir em Portugal o emprego científico de uma forma sustentável e continuada. E foi isso que possibilitou, efetivamente, alterar a estrutura do financiamento e, por outro lado, o nível do financiamento. Os recursos públicos são sempre finitos e a gestão da avaliação e da política pública na área da ciência não pode deixar, como nunca deixou, de ter este aspecto em consideração. E, por isso, naquilo que é o leque de instrumentos em política científica, implementada em Portugal, sobretudo através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, em paralelo com a promoção daquilo que tem sido feito, quer pela FCT, quer pela Agência Nacional de Inovação para a Atração de Fundos Comunitários, tem muito a ver com, efetivamente, a concepção que temos e a capacidade que temos de executar o financiamento público. E é importante perceber a alteração que conseguimos implementar gradualmente, sem criar qualquer retura no sistema científico, hoje, face àquilo que foi também o período que já tínhamos crescido entre o período de 2005 e 2010. Se, nesse período, o aumento e, na altura, a duplicação do financiamento da FCT, que em 2005 era sensivelmente 200 milhões de euros e chegou a 2010 na ordem dos 480 milhões de euros, que foi sobretudo feito através das bolsas de investigação, o que fizemos nestes últimos cinco anos foi continuar a aumentar a formação inicial e, por isso, duplicámos mais umas vezes as bolsas de doutoramento, que eram 985 por ano, passaram e ultrapassaram os 2 mil, mas introduzimos, como reconheceu, e eu aqui já referi, o emprego científico, aumentando também a actividade das instituições e dos projetos. Referiu, e muito bem, alguns aspectos críticos dos projetos. Todos queremos ter mais recursos e, por isso, é que eu digo que o trajeto que fizemos nos últimos anos é aquele que deve continuar para os anos seguintes. Mas não podemos avaliar a questão dos projetos só em termos do número de projetos. E é por isso é que tentámos garantir um calendário sistemático anual, que tem sido, desde 2019, integralmente cumprido, com um limite, como não pode deixar de ser, ao volume do financiamento dos projetos. Porquê? Porquê? Enquanto na aplicação do Programa de Formação Avançada e de Bolsas, a execução, naturalmente, porque é uma execução individual, tem uma taxa de execução de 100%, particularmente importante, a execução dos projetos é tipicamente muito baixa. Nós hoje ainda temos, nos projetos iniciados em 2017 e 2018, quando conseguimos um grande impulso na execução de projetos, onde se aprovaram mais de 1.600 projetos, temos ainda taxas de execução de cerca dos 30% nesses projetos. E esta é uma questão crítica que tem muito a ver com a capacidade de execução dos projetos e com a forma como as próprias instituições executam os projetos. E, por isso, a opção política que tomámos foi, em vez de aumentar apenas o pacote do financiamento para os projetos, continuar a aumentar as Bolsas e o emprego científico, manter a regularidade dos projetos, mas não aumentar excessivamente, porque sabemos que as pessoas, os investigadores, os jovens, são mais beneficiados através da linha do financiamento direto da FCT às Bolsas do que através dos projetos que, tipicamente, nas instituições têm uma execução mais baixa. E a questão que levantou está mal formulada, peço desculpa. Quando compara com a Alemanha, a questão crítica é que os projetos na Alemanha são primeiramente avaliados pelas próprias instituições. E é uma questão da maturidade científica das nossas instituições. Nós hoje, quando tivemos, e diz-me muito bem, taxas de execução baixas, porque temos muitas candidaturas, porque não há uma avaliação prévia nas próprias instituições. E, obviamente, faz parte da nossa maturidade científica que as instituições deixarem toda a avaliação à FCT. E, por isso, tivemos um número muito grande de candidaturas, associado, certamente, à capacidade crescente que há. Mas não podemos esquecer que, em termos de política científica, a avaliação dos projetos tem que ter em conta com a capacidade de execução que, na área dos projetos, é sempre muito inferior àquilo que se faz na formação avançada e, em particular, no emprego científico. E, por isso, no âmbito que temos recursos finitos, temos que conjugar a gestão da FCT. E, aqui, reconheço o esforço que nunca é tarde de reconhecer, como aqui o deputado Bruno Alecão já disse, daquilo que é, efetivamente, esta equipa da FCT. Porque a FCT, quando é comparada a nível europeu, ainda é das instituições mais eficientes e das agências de financiamento da ciência, mais eficientes a nível europeu, porque executa hoje cerca de 2,4%, ou melhor, o seu funcionamento custa 2,4% face ao global do investimento, quando, em muitas agências na Europa, esses valores estão entre 5% e 8%. Isto não evita a necessidade, claramente, de estarmos sempre a melhorar o processo de avaliação e, por isso, eu próprio, com a Presidente da FCT, já solicitei uma revisão de todos os regulamentos para termos um processo gradual de melhoria dos processos nos próximos anos, nomeadamente no âmbito daquilo que também é o esforço de simplificação administrativa, que temos que continuar sempre a fazer, numa forma onde mantenhamos o calendário e consigamos reduzir, efetivamente, o tempo das avaliações. Que esta é uma questão crítica em Portugal e no mundo, como é que se consegue melhorar a avaliação, reduzindo o tempo da avaliação. E sabemos bem que é impossível conjugar estas duas variáveis, mas que hoje a FCT tem capacidade, cada vez mais, de beneficiar aquilo que é capacidade científica portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela precisão do uso do tempo. Eu passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade. Lembro que são oito minutos. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Eu, se calhar, vou testuar um bocadinho neste tipo de intervenções que têm vindo aqui a ser feita, porque o agravamento da situação social, dita que tenham de existir medidas urgentes que o Governo tome no ensino superior e na ciência. E, portanto, eu vou-me dedicar mais nesta perspectiva, porque a situação dos estudantes e das famílias está a piorar drasticamente no nosso país, tendo em conta aquilo que é a realidade que atravessamos. E, então, o PCP defende que têm de ser tomadas medidas de emergência, muito mais do que qualquer estado de emergência, medidas de emergência, e também nesta área elas não podem ser esquecidas. E como uma dessas medidas, Sr. Ministro, nós gostaríamos de lhe perguntar já a abrir esta situação. Se considera o Governo, por exemplo, suspender a cobrança de propinas, tendo em conta a realidade que atravessamos, que não é de sumer-nos importância e que tem tido impactos brutais nas famílias com graves dificuldades para os estudantes prosseguirem os seus estudos. Outra questão que lhe gostaríamos de fazer muito concreta é se o Governo já tem números detalhados desde março de 2020 em relação ao abandono escolar, ao congelamento de matrículas e ao aumento de endividamento à banca para pagamento dos estudos. Eu creio que estes dados são particularmente relevantes para nos ajudarem também a analisar a situação, porque aquilo que tem chegado de contactos ao PCP é uma tremenda dificuldade por parte dos estudantes nesta altura, que não sabem exatamente como é que vão fazer e que consideram efetivamente abandonar os estudos. Uma outra questão que lhe gostaríamos de fazer, muito concreta, tem a ver com uma proposta do PCP que foi aprovada em Orçamento do Estado para 2021, que é a prorrogação da entrega das teses e dissertações de doutoramento e mestrado sem a existência de custos adicionais, ou seja, de pagamento de propinas. Nós sabemos e têm-nos chegado comunicações de que há instituições de ensino superior que não estão a aplicar esta medida, pior, que estão a colocar em traves, que muitas vezes protelam o esclarecimento aos estudantes em relação à forma como eles podem aceder a esta justa medida que foi aprovada no Orçamento do Estado. E algumas delas, veja lá, Sr. Ministro, referem mesmo que não fazem, não estão ainda a dar resposta porque o Governo não emitiu orientações sobre a aplicação da lei. Bom, para o PCP a lei é auto-explicativa e não merece dúvidas, nem tampouco a intenção do legislador sequer pode ser colocada em causa. É claro, é evidente. E, portanto, nós consideramos que as instituições têm todas as condições para aplicar o que foi aprovado em Orçamento, mas para que não haja quaisquer dúvidas, Sr. Ministro, vai o Governo tomar diligências para que esta lei seja então cumprida e promovendo, por exemplo, o esclarecimento junto das instituições de ensino superior e acompanhando aquilo que é a aplicação desta norma do Orçamento do Estado no terreno. E nós gostaríamos de saber como é que vai então o Governo fazer, acompanhar esta situação. Taxas e emolumentos. É surreal, para não dizer outra coisa, a disparidade entre instituições de ensino superior nesta matéria. É um ultraje, Sr. Ministro, que existam instituições como a Universidade do Porto que cobrem 500 euros, que eram 550, baixaram agora em dezembro para 500, de taxa de admissão a provas académicas. É um ultraje. E, portanto, nós gostávamos de perceber esta discussão de haver uma tabela de taxas e emolumentos há muito tempo se tem arrastado. Na verdade é que não há meio disto andar para a frente. E nós gostávamos de perceber que medidas é que o Governo vai tomar para, no mínimo, regular esta disparidade. Mas, quanto a nós, e é aquilo que nós defendemos, para caminhar no sentido de eliminar mais uma barreira, que é de facto o que aqui está a acontecer, à frequência do ensino superior no nosso país. Outra questão urgente que aqui gostaríamos de deixar tem a ver com a situação muito concreta dos bolseiros de investigação científica. Muitos ainda não conseguiram compensar o trabalho que foi perdido e ficou condicionado logo no primeiro confinamento e na sequência das medidas que, entretanto, foram adotadas. E agora, neste segundo confinamento, estão a ver novamente enormes problemas para conseguirem prosseguir com o seu trabalho. Por um lado, está hipotecado o acesso, por exemplo, a bibliotecas, a arquivos, a museus. As temporadas fora do país, nesta circunstância, não se sabe muito bem como é que elas vão poder concretizar-se. O trabalho de campo, em muitos casos, torna-se absolutamente impossível porque não há condições nesta altura para fazer essa deslocação ao terreno. E, por exemplo, a ABIC, a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, em comunicado, veio defender e até lhe vou ler para não-me aqui enganar, que, sem prejuízo de outras medidas a adotar, o Governo instrua a FCT e as demais entidades financiadoras para a prorrogação de todas as bolsas, todas, prorrogação esta a ser ajustada ao período de confinamento que se vier a verificar e enquanto, depois mais à frente dizem, enquanto se mantiverem estes condicionamentos, tendo em conta aquilo que é a conclusão do trabalho e o prosseguimento do trabalho que os bolseiros querem desenvolver. E, portanto, nós gostávamos de questionar o Sr. Ministro se, efetivamente, está disponível para que haja esta prorrogação durante esta altura e enquanto manifestamente houver estes problemas para desenvolvimento do plano de trabalhos. Por fim, Sr. Ministro, o combate à pandemia e a minimização dos seus efeitos em todos os campos da vida não se faz sem um elemento fundamental que são os trabalhadores. E isto é absolutamente claro e naquelas entidades e instituições públicas em que o funcionamento tem de continuar e foi visto que isso acontece também no ensino superior, apesar dos constrangimentos. É, portanto, necessário dar uma atenção também a esta parte dos trabalhadores. E, em relação ao PREVPAP, o PREVPAP que ainda dá a que falar, em novembro a FENPROF denunciou a existência de atrasos incompreensíveis nas homologações de parceiros do PREVPAP. Algumas remontam a julho, a maio, a março e até a 2019. E, portanto, nós gostaríamos de questionar quando é que este processo finalmente vai ficar totalmente concluído, nomeadamente no que diz respeito às duas cabquetés que tinham os processos pendentes e se ainda existe alguma homologação pendente. Porque as pessoas, nesta altura, tendo em conta todo o cenário, é mais um elemento de instabilidade brutal nas suas vidas que não pode continuar sem resposta. Depois, uma outra situação que se prende com denúncias de vários docentes sobre desequilíbrios e sobrecarga na distribuição do serviço docente num contexto em que, em muitas instituições, estes docentes já tinham atingido os limites das cargas letivas previstas nos estatutos da carreira, mas agora com estas alterações todas ainda levaram com mais trabalho em cima, com mais burocracia, com mais dificuldades. E, portanto, o que nós gostaríamos de questionar é que acompanhamento tem feito o Governo desta situação, instituição em instituição, que medidas vai tomar para que não ocorram estes atropelos e para que não exista o aumento do sobretrabalho dos docentes do ensino superior, porque, efetivamente, parece-nos que há aqui questões que têm e que merecem essa resposta. Terminava também, e mesmo para concluir, com uma última denúncia que tem havido, que é o incumprimento por parte de várias instituições no fornecimento aos trabalhadores, vários, de equipamentos de proteção individual, muitas vezes máscaras. Se o Governo também tem acompanhado esta situação e que medidas tem tomado em relação a isso, porque, nesta altura, o reforço dos equipamentos é absolutamente imprescindível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, com os mesmos oito minutos, tem a palavra o Governo e o Sra. Ministro. Tenha a bondade. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Mesquita, agradeço as suas perguntas. Naturalmente que vivemos um momento inédito em Portugal e no mundo, e a todos nos deve, particularmente, preocupar a situação social e económica resultante desta pandemia. Mas também não fazer disto uma catástrofe e percebo as suas preocupações que todos partilhamos, mas também não posso deixar de começar por reconhecer o momento inédito que se vive também no Ensino Superior e, sobretudo, na actividade de formação avançada em relação com aquilo que é uma proximidade cada vez maiores junto das populações. De facto, temos hoje uma rede de Ensino Superior particularmente ativa em todo o território e estes elementos de proximidade têm sido particularmente importantes de Bragança à Vila Real, a Viseu ou a Castelo Branco ou a Leiria, onde, efetivamente, essa capacidade de proximidade tem sido particularmente importante. como sabe, temos implementado uma política pública de grande proximidade junto das instituições, junto com os estudantes, ainda não há muito tempo, no final de dezembro me reuni com várias federações e associações de estudantes, o Secretário de Estado João Sobrinho Teixeira tem sistematicamente reunido com estudantes e com dirigentes de instituições politécnicas ou universitárias, reunimos-nos também com o Conselho de Reitores, com o Conselho dos Presidentes dos Politécnos para perceber, efetivamente, o andamento e o impacto social que, obviamente, a pandemia tem tido, quer nos estudantes, quer nas famílias de uma forma geral. E, por isso, a informação que tenho neste momento não é aquela que a Sra. Deputada aqui pôs de uma forma eventualmente alarmista. E eu agradecia que todas as informações que tenha que nos faça chegar para, efetivamente, podermos, caso a caso, instituição a instituição, escola a escola, podermos atuar. Devo dizer que os números que temos na Direção-Geral do Ensino Superior, em ontem à noite, na rotina que tenho de contatos com a própria Diretora-Geral, percebi que os casos de pedidos daquilo que são auxílios de emergência nos últimos meses foram particularmente inexistentes. São dois casos. e por isso não temos efetivamente a identificação ao nível dos mecanismos de proximidade que a Direção-Geral do Ensino Superior tem com os Serviços de Ação Social de casos de pedidos alarmantes de casos de situações de pedido de emergência e, como sabe, todos têm sido resolvidos prontamente e de uma forma positiva. Portanto, não temos conhecimento ao dia de hoje através dos mecanismos que temos quer diretamente pelas instituições quer via a Direção-Geral de processos de aflição associadas com a suspensão de propinas ou com o abandono escolar por vias do financiamento. Agora, temos de ser muito realista. Percebo que pode haver outros casos e, por isso, estamos sempre, como sempre tivemos, abertos a resolver caso a caso em todas as situações. Como disse já aqui hoje, a informação que temos também dos Serviços de Ação Social é, obviamente, como sabem, o número de requerimentos aumentou, porque aumentámos também os limiares de elegibilidade, mas as boas notícias é que também que o número de bolsas efetivamente pagas até dezembro tinha acompanhado o aumento de requerimentos e, quando comparado dezembro de 2019 com dezembro de 2019, tínhamos um aumento de 13% do número de bolsas já pagas e, como sabem, é um processo que continua até ao final de maio. Devo dizer que, na linha que temos, que é sempre complementar e particularmente usada para a pós-graduação de empréstimos, o número de empréstimos em 2020 até reduziu face aos empréstimos em 2019 e penso que tem muito a ver com o aumento daquilo que foi o esforço da ação social escolar. Por isso, isto é para lhe dizer que partilhamos a necessidade de uma observação contínua e sistemática, todos os casos façam-nos chegar. Os mecanismos que temos tido, sobretudo, através da Direção-Geral do Ensino Superior e através de contactos diretos não nos mostram essa situação de alarme, mas temos a consciência que temos que todos os dias estar abertos a novas situações e, por isso, claramente, que temos a necessidade e a obrigação de manter um alerta contínuo e constante face à situação que enfrentamos. Pôs-me também perguntas claras e uma muito importante é claramente os mecanismos introduzidos na Lei do Orçamento do Estado de 2021 quanto à prorrogação do prazo de entrega de teses e falou muito bem na intenção do legislador que partilho totalmente e, por isso, dei orientações claras à Secretaria-Geral da Educação e Ciência para fazer os esclarecimentos de todos que fossem necessários para uma visão tão abrangente quanto possível daquilo que é a prorrogação do prazo de entrega. Partilho a ideia que todos os estudantes, quer ao nível de doutoramento ou mestrado, porque apesar da lei aí ser dúbia, porque não especifica especificamente quais são, portanto, devem ser todos os estudantes que não consigam por efeitos ou do impacto da pandemia concluir as suas dissertações, devem ter os prazos prorrogados sem qualquer implicação no pagamento das propinas. Essa é a nossa orientação e, obviamente, se há dúvidas em algumas instituições, a Secretaria-Geral de Educação e Ciência esclarecerá nestes termos de uma visão abrangente. Falou também no caso dos bolseiros de investigação. Mais uma vez, como fizemos no período de confinamento em março-abril, a Fundação para a Ciência e Tecnologia foi claríssima e explícita em que todos os bolseiros que tiveram problemas no impacto da sua atividade em associação com a situação pandémica de poder estender as bolsas e não podia deixar de descer que agora nesta fase de confinamento que vivemos, temos também claramente que seguir a mesma orientação. Queremos, efetivamente, cada vez mais e melhores doutoramentos em Portugal e, por isso, temos que perceber que estas condições são inéditas em Portugal e no mundo e, naturalmente, que estamos sempre abertos, como não podia deixar de ser, a orientar a FCT nesse sentido, naturalmente, sempre que for devidamente justificado para a prorrogação das bolsas face àquilo que são a situação específica de caso a caso. Tenho-me reunido quer com a Associação Nacional dos Investigadores, quer com a ABIC, que já há alguns meses que não me reúno, mas na última reunião e, mais uma vez, todos os casos que tenham podem fazer chegar diretamente quer à FCT quer diretamente ao meu gabinete. Última situação que expôs de uma forma clara tem a ver com o PREF-PAP e hoje podemos dizer que o Orçamento 2021, como sabe, tem todas as, ou considera o financiamento necessário, estamos a seguir em detalhe as eventuais processos de homologação, tenho-me reunido com a FENO-PROF, com quem tenho discutido caso a caso e estamos a seguir para, obviamente, todos queremos concluir esse processo e, obviamente, hoje já temos um número particularmente completo, quer de investigadores, quer docentes, quer, sobretudo, dos trabalhadores não docentes e temos seguido, naturalmente, com as outras áreas governativas, as homologações que estão em falta. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro, pela compreensão quanto à questão do tempo também. Agora, para falar, o Grupo Parlamentar do CDS-PP e a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem, desde já, dou a palavra a sete minutos só para lembrar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e, de mais curta a equipa aqui presente connosco. E gostava de começar por um assunto que eu acho que preocupa os alunos que terminam agora ao secundário e que se candidatarão ao Ensino Superior e começa a ser a altura de termos novidades aqui. Nós sabemos que no ano letivo passado, por causa da pandemia, houve um conjunto de alterações às regras do concurso de acesso. A seu pedido, a Comissão Nacional de Acessão e Ensino Superior deliberou uma alteração em que basicamente aumentava o peso das classificações internas dos alunos, desconsiderando a ponderação dos exames. Entretanto, dois investigadores do Centro de Investigação e de Intervenção Educativa da Universidade do Porto que acompanham estes processos há muitos anos concluíram, e cito, que relativamente à redução do peso dos exames nas médias finais e se possa fazer disparar ainda mais a inflação de notas, fenómeno que persiste em algumas escolas, algumas delas bem identificadas, e assim qualquer solução que passe para aumentar o peso das notas internas no acesso fica necessariamente mais vulnerável ao poder de compra dos candidatos e das suas famílias. E, portanto, o Sr. Ministro que dizia em dezembro do ano passado, em dezembro de 2020, que afastava qualquer mudança no regime da seção ao ensino superior até ao final da legislatura, embora, na verdade, já a tenha feito o ano passado e a me ver erradamente, pergunto-lhe como é que vai ser este ano? Vamos manter esta regra que aconteceu no ano passado ou vai ser alterada e quando, sobretudo, é que os alunos podem saber com o que é que contam? Depois, sobre o ano letivo em curso e sobre a ação social escolar que já foi aqui bastante falado, o Sr. Ministro tem como objetivo expresso em vários documentos entre os quais os contratos de legislatura alargar a base da ação social escolar é uma das suas metas. Entretanto, foi publicado o relatório do Estado da Educação pelo Conselho Nacional de Educação e na página 361 tem uma tabela, aliás, tem na verdade um gráfico que identifica o número de bolsas e dizem que os dados até foram cedidos pelo Ministério, portanto, não me parece que haja aqui grande erro, o número de bolsas no ensino superior e verificamos que o pico do número de bolsas foi em 2017 com cerca de 74.500, em 2018 começou a cair e em 2019 são 72.000. Quando olhamos para o documento dos contratos de legislatura os números são diferentes, diz-se que há um grande progresso porque as bolsas que tinham sido 64.000 em 2014 e 2015 geram 80.000 em 2018 e 2019 que não bate certo com os números do Conselho Nacional de Educação e projeta-se um aumento para 90.000. Ora, o Sr. Ministro tem como objetivo alargar a base da ação social escolar, ela está a estreitar segundo o Conselho Nacional de Educação com dados fornecidos por entidades do Ministério. Portanto, eu gostava de saber em que é que ficamos. Afinal, estamos a ter mais bolsas, é um problema do momento em que estamos a olhar, é onde, o que é que se passa aqui. Isto não é irrelevante para o momento em que vivemos, de facto, se há coisa que eu acho que nós estamos todos de acordo é na necessidade de haver um sistema de ação social escolar forte e neste momento ativo para garantir que os alunos ainda por cima com o ensino presencial que querem continuar no ensino superior conseguem suportar essas despesas e que não desistam por razões económicas. E aí também volta a um outro tema que tem que ver com o abandono escolar. Não é só uma matéria de consciência, embora lhe fique muito bem, Sr. Ministro, de fazer este controle e esta monitorização regular. É uma matéria de Orçamento de Estado, ficou regulado no Orçamento de Estado por uma proposta do CDS que seria este ano particularmente dada a atenção a um sistema de monitorização do abandono escolar para que houvesse uma prevenção exatamente desses números. E portanto, eu também gostava de saber isto é o que é casuístico, o Sr. Ministro faz uns telefonemas de vez em quando para as instituições para saber como é que está ou há de facto um sistema robusto como por exemplo o montou para o emprego científico com informação regular sobre aquilo que está a acontecer. Volto a dizer, não só a matéria não é menor como ficando-lhe bem a sua preocupação é mais do que isso, tem força de lei e portanto gostaria de saber o que é que acontece aqui. Depois, sobre os contratos de legislatura, continuando aí, nós recebemos de facto o documento, já não recebíamos há um tempo, foi com gosto que voltei a olhar para o documento provavelmente dos serviços, não estou a atribuir as responsabilidades, mas não estávamos a receber. E houve algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira, se calhar, tem uma resposta muito fácil, o Sr. Ministro de Irmiá, houve uma redução das despesas das instituições de ensino superior, dos montantes transversais, está explicado parte das razões no próprio relatório, eu gostava só de saber se tudo aquilo que tem a ver com linhas de investimento de covid, está fora deste âmbito. E por isso é que não aparece aqui, porque senão eu esperaria ver um efeito diferente na rúbrica de despesas de ensino superior. Agora, a outra coisa que me chamou muito a atenção tem a ver com o quadro da página 27 com a utilização dos saldos de gerência de anos anteriores. E de facto, aqui há uma alteração muito grande, à exceção de, eu espero não estar a dizer mal, mas à exceção de cinco instituições que tiveram um aumento dos seus saldos de gerência, todas as outras tiveram reduções substanciais dos seus saldos de gerência, particularmente a Universidade de Aveiro, do Minho, o Instituto Politécnico de Viseu e a EES de Lisboa. E eu gostava de saber o que é que aconteceu, porque se em alguns casos nós podemos assumir que possa ter sido uma utilização, por exemplo, para infraestruturas, alojamento estudantil, quer dizer, são montantes muito substantivos. Por exemplo, como lhe dizia na Universidade de Aveiro, o saldo passou de, eu não quero dizer as neiras, estou aqui a ver, mas já não vejo muito bem ao pé, passou de 25 milhões para menos 6 milhões, menos 7 milhões. E portanto, eu acho que há aqui um problema. Acho muito bem que se usem os saldos de gerência, mas e agora quando passamos para negativos, como é que é? Porque sim, é verdade, e eu concordo neste âmbito com o Sr. Deputado Duarte Marques, se há área onde não houve nenhuma reforma significativa e onde ela fazia sentido é no financiamento das instituições de ensino superior. Estava prometida e foi deixada pronta num governo PSD-CDS, negociada, não houve nenhuma alteração em quase um mandato e meio e isso agora reflete-se também nestes números. Ainda gostava de falar num outro assunto que tem a ver com a taxa de diplomados, que é outro assunto que também vem no Estado da Educação, na página 22, e de facto a meta era 40% em 2020 para os 30 34 anos, ficámos em 36,2, com uma diferença muito significativa por género, as mulheres com 42,5% acima da média e o sexo masculino e os homens em 29,7, muito abaixo da média. Acho que só isto também valia a pena tentar olhar para o quê, se tem a ver com a distribuição dos cursos, o que é que se passa. Mas o Tribunal de Contas apresentou um estudo, segundo uma notícia de 15 de janeiro, que eu depois fui olhar para o próprio estudo para ver se coincide e coincide, que apontava várias críticas e dizia que a meta foi de facto definida em 2010 e é muito relevante para Portugal num contexto em que temos um déficit estrutural na qualificação da população e da previsão do declínio da população ativa, crescente e envelhecimento e portanto com muitos obstáculos ao desenvolvimento económico e criação de riqueza, coisa que se vai colocar a breve trecho novamente. E diz também que não foi possível examinar a eficácia das medidas concretas e específicas para esta taxa e sobre isto e termino no contrato de legislatura a medida que aparece para promover o aumento dos diplomados entretanto cuja meta foi adiada para 2023 é o ensino à distância na Universidade Aberta. Parece um bocadinho curto mas em todo o caso se é este o processo o que é que foi feito e em que é que está este processo. Muito bem, muito obrigado para responder o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior o Sr. Boné Leitor tem a bondade os mesmos sete minutos. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Rita Bessa muito obrigado pelas perguntas e obviamente são aspectos que se há qualquer dúvida interessa antes de mais clarificar. Primeiro o acesso o acesso ao ensino superior se há algo que mostra o trabalho que tem sido feito nos últimos anos é efetivamente um aumento sistemático e gradual de todos os anos e sobretudo no ano ativo que estamos a viver este ano de uma forma inédita. Tomámos uma opção política clara de não fazer qualquer ruptura no sistema de acesso em resultado do trabalho que eu aqui em 2016 apresentei e de ainda adaptando ano após ano o sistema de acesso e hoje sabemos que essa foi uma boa opção de política pública e para isso fizemos e criámos todos os anos um grupo de trabalho presidido pelo presidente da Comissão Nacional de Acesso o diretor-geral do ensino superior o presidente do CISP e depois acompanhado por peritos desde a de a de de a a de a quer no Conselho Nacional de Educação quer em instituições politécnicas e privadas que nos têm acompanhado ano após ano na evolução sistemática de algumas alterações foi assim que alterámos a via de acesso sobretudo através das formações curtas de âmbito politécnico chamados cursos tecnológicos profissionais foi assim que alterámos sistematicamente e de uma forma bem planeada o acesso para concursos especiais na via profissional mais uma vez este ano já nomeei o grupo de trabalho que vai olhar o impacto do acesso este ano incluindo incluindo as questões do abandono e que irá obviamente orientar o debate quer com as instituições quer com o Conselho Nacional de Educação para para o próximo o próximo ano agora não podemos confundir a nota de acesso ao ensino superior com a nota do ensino secundário porque são aspectos diferentes e obviamente que são aspectos distintos daquilo que é a conclusão do ensino secundário e daquilo que é o acesso mas temos portanto evoluído na questão do acesso de uma forma gradual e sistemática sabendo que é algo que tem implicações claras do ponto de vista social em todas ou em muitas famílias e por isso tem que ter uma evolução gradual e os relatórios dos grupos de trabalho todos os anos que são públicos mostram essa evolução em relação aos dados que referiu das bolsas não podemos confundir bolsas de estudo com as bolsas dos apoios sociais efetivamente como eu aqui já demonstrei quando apresentei aqui o orçamento de estado 2021 e já tinha antes na última audição antes do verão referido naturalmente que a razão pela qual foi alargado o limite de elegibilidade este ano tem muito a ver com uma redução de bolsas que teve a ver para o anterior limite de elegibilidade com o aumento do PI per capita nacional e por isso efetivamente este ano pela primeira vez temos um aumento de elegibilidade para além do aumento efetivo do valor da bolsa de uma forma a garantir efetivamente a abertura do acesso ao ensino superior e como disse aqui já estamos em dezembro com o aumento de bolsas efetivamente pagas de cerca de 13% face ao último ano portanto efetivamente a questão da diminuição de bolsas é também nos critérios antigos de elegibilidade um bom fator porque tem a ver com o aumento do rendimento das famílias e por isso para abrir o acesso sabemos efetivamente que tem que ser aberto os limites de elegibilidade como foram feitos já para este ano para este ano deletivo a terceira questão crítica tem a ver com o abandono escolar eu ia pedir ao secretário de Estado João Sobrinho Teixeira para falar de um projeto específico que está em curso numa universidade e em dois politécnicos é algo que temos que fazer naturalmente e sem qualquer desresponsabilização do Estado em estreita articulação com as instituições de ensino superior porque o abandono escolar tem que ser visto dentro da sala de aula e com uma proximidade particularmente importante junto dos estudantes mas para lhe relatar o projeto em curso eu pediria ao senhor presidente para passar a palavra ao senhor Estado João Sobrinho Teixeira pode-lhe dar a palavra dois minutos Muito obrigado senhor presidente senhores deputados senhor deputado Ana Rita Bessa a questão do abandono escolar é naturalmente uma questão que preocupa todos e digamos as várias facetas com que ele pode encarar e nesse aspecto o governo está também terminado a fazer uma avaliação uma avaliação das razões e também a ter um projeto que seja o próprio preventivo para que as instituições possam evitar esse abandono e por isso é uma tarefa que requer estudo requer análise e está a ser feito um projeto com três instituições da Universidade do Porto a UTADA e o Instituto Politécnico do Cabo Eduardo através de projetos SAMA que foram também aprovados para essas instituições e sobre os quais estamos a tentar então coordenar essa atividade envolvendo também a nossa DGEC porque o nosso objetivo é que esse projeto seja um projeto de estudo e pioneiro mas que depois que seja reprodutível para o conjunto das instituições de ensino superior e portanto iremos pôr aqui troncos comuns que possam depois ser validados para toda a comunidade académica e também alguma especificidade que as instituições querem colocar e querem colocar sobretudo tendo sistemas de alerta que evitem esse próprio abandono escolar essa é uma preocupação não é só uma preocupação estatística é também uma preocupação preventiva naturalmente as questões relacionadas com o apoio social são questões que são importantes mas está a parecer-nos muito importante também as metodologias de ensino aprendizagem que são digamos que tem que ser cada vez mais implementadas e desenvolvidas para evitar exatamente esse abandono escolar que é uma das facetas porventura que não se podia esperar há tanto mas que muitas vezes desmotiva os próprios alunos por esse motivo também digamos acabou de ser aprovado nomeadamente para o sistema politécnico um conjunto de projetos que vai neste sentido de podermos trabalhar cada vez mais as metodologias de facto de inovação e portanto é um projeto global que se assenta quase 7 milhões de euros que vai envolver todo o sistema politécnico e desde logo nesse sistema iremos trabalhar com os professores porque é também envolvendo os próprios professores é um projeto que envolve também instituições internacionais vai envolver também empresas que vão apresentar também ideias para fazer essa inovação pedagógica e portanto em resumo responder-lhe a que estamos a trabalhar nesse sentido olhando quer para a componente social quer também e muito também para a componente das metodologias adequadas de ensino e aprendizagem muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Secretário de Estado e pela condição relativamente ao tempo e à passagem do tempo ficou equilibrado de maneira que agora vamos introduzir e pedir para intervir em audição mas por via digital o grupo parlamentar do PAN e a Sra. Deputada Bebiana Cunha a quem eu saúdo e pergunto se está já estamos a ver muito bem lembro só os sete minutos para a sua intervenção a partir do momento que entender pode começar a usar a palavra Sra. Deputada tenha a bondade Muito obrigada Sr. Presidente cumprimentá-lo desde já assim como as Sras. e Srs. Deputados presentes cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa aproveitando não só para agradecer a presença mas para desejar também um bom ano uma vez que ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer Sr. Ministro em sete minutos vou procurar introduzir de forma sucinta seis temas muito concretos e passaria desde já ao primeiro tema que se prende precisamente com a situação epidemiológica que vivemos aquelas que têm sido as orientações do Ministério nesta matéria e gostava de lembrar o seguinte na passada quinta-feira o Sr. Primeiro Ministro afirmou que a faixa etária entre os 20 e os 29 anos era de facto a responsável pelo crescimento dos novos casos isto vai ao encontro dos dados do CDC que também apontam para as faixas etárias dos 18 aos 24 anos e se consultarmos o site da DGS aqueles que são os relatórios diários da situação Covid-19 que obviamente fazemos este crescimento nestas faixas etárias é evidente e como o Sr. Ministro referiu na sua intervenção inicial este aspecto este facto estes dados devem de facto preocupar-nos a todos e precisamente por nos preocuparmos com estes dados e porque de facto o ensino superior exige grande mobilidade dentre os conselhos docentes estudantes com elevada utilização dos transportes públicos e aqui não posso deixar de lembrar que o Governo ainda não garantiu o reforço que tem andado a prometer desde o início da crise sanitária obviamente o risco aumenta evidentemente e de dentro das instituições de ensino superior temos recebido muitos testemunhos preocupações várias nomeadamente da falta de distância física da falta de uso de máscara nomeadamente nas entradas nos locais de convívios e temos estudantes que nos dizem que diariamente estão em contacto pelo menos com uma média de 70 pessoas e gostaríamos de saber se a Ministro da sua parte se considera que aquelas que foram as recomendações que fez seguir para as IEs ainda se mantêm adequadas à data atual se dão a resposta necessária que as IEs também precisam por parte do Ministério nesta matéria lembrando que de facto no início desta crise sanitária as IEs tiveram um papel muito ativo e muito responsável na interrupção de cadeias de contágio e gostaríamos de saber se a opinião do Sr. Ministro é que as IEs devem voltar a dar este exemplo ao nível do confinamento ainda precisamente sob o contexto de Covid-19 tem também chegado vários testemunhos de parte de estudantes que estando em alojamento em regime de alojamento estatal e mediante o isolamento de colegas infectados terão ficado responsáveis pelo pagamento integral do quarto do espaço em que se encontravam gostaríamos de saber se o Sr. Ministro tem conhecimento de situações destas em que se baseia esta decisão e se compromete a intervir no sentido de corrigir esta injustiça um outro assunto a saúde mental nas instituições de ensino superior é que numa primeira análise aos dados da linha de apoio psicológico do SNS24 é bem claro que os jovens do ensino superior e as pessoas desempregadas foram as mais afetadas do ponto de vista da saúde mental também o Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge veio referir que metade das pessoas que estiveram em isolamento tiveram sintomas de pressão moderada a grave e 7 em cada 10 pessoas confinadas acusaram sofrimento psicológico sabemos que os jovens também têm aqui um papel fundamental quer na influência dos pares quer na mudança de comportamentos sociais e gostaríamos de saber face a esta realidade face a estes dados se o Sr. Ministro face ao conhecimento que tem do impacto da Covid-19 na saúde mental dos jovens que frequentam o ensino superior e também obviamente dos docentes se vai apoiar as instituições de ensino superior com vista a melhores respostas para o bem-estar emocional e psicológico de estudantes e docentes um terceiro tema já aqui foi falado mas precisaria de uma clarificação prende-se com a questão do alargamento de prazos para entregas de teses dissertações relatórios etc o Sr. Ministro já aqui disse que de facto aquele que era o espírito da lei e o que ficou vertido em sede de orçamento 2021 estão em sintonia portanto a ideia e a intenção é mesmo que se prorroguem estes prazos com vista a estes alunos estudantes não ficarem prejudicados pelo contexto sanitário que vivemos nós temos recebido inúmeras situações de pessoas que estão continuamente a ser prejudicadas ou seja que esta situação ainda não está resolvida o Sr. Ministro já disse que deu indicações à Secretaria-Geral de Ensino e Ciência para esclarecer todos os estes pedidos gostaríamos de saber se tem recebido o SAB se tem recebido muitos pedidos de esclarecimento e se vai recomendar às IES que clarifiquem esta questão junto dos estudantes nós sabemos por exemplo a Universidade do Minho já o fez mas que faltam todas as outras ou quase todas as outras um quarto assunto na análise que depende-se com a questão das propinas bolsas e taxas na análise que tem sido feita do pagamento de propinas em Portugal é frequentemente tido como conclusão que Portugal é dos países europeus onde existem muitos estudantes a pagar propinas e poucos a receberem bolsas isto numa perspectiva comparativa também há ainda vários aspectos que não podem ser ignorados naquele que é o pagamento de propinas dentro do próprio ciclo de estudos e se conseguimos garantir que no ano eletivo 2020-2021 não haverá um aumento dos valores das propinas de mestrado dentro do próprio ciclo de estudos ou seja não vai haver no próximo ano eletivo peço desculpa no ano eletivo 2021-2013 não vai haver uma mudança de regras a meio do jogo mas isto não tem efeitos retroativos o que quer dizer e não resolve o problema de forma estrutural ou seja para o futuro e gostaríamos de saber o que o senhor ministro nos tem a dizer a propósito disto a quinta questão já que estamos a falar do orçamento de estado ficou inscrito por proposta do PAN no artigo 47 o levantamento do número de contratos docentes convidados a lecionar nas instituições de ensino superior ficando o ministério incumbido de até 31 de dezembro publicar estes dados gostaríamos de saber quando vai iniciar este levantamento de que forma tenciona então dar cumprimento a este artigo do OE 2021 última questão para concluir e para concluir senhor presidente e senhor ministro educação inclusiva nós temos remetido uma série de questões ao seu ministério sobre este assunto entendemos que é fundamental a criação de uma rede de apoio integrada e inclusiva de respostas para estudantes com incapacidade de limitações no ensino superior as respostas temos obtidas falam-nos sempre no balcão inclui-és que obviamente valorizamos conclui por favor mas não nos parece de todo o suficiente e o que gostaríamos de saber senhor ministro é para quando uma rede de respostas integradas e inclusiva ao nível do ensino superior muito obrigada para responder o senhor ministro ou em quem delegar tenha a bondade ao mesmo tempo sete minutos muito obrigado senhor presidente senhoras e senhores deputados senhora deputada Bebiana Cunha agradeço naturalmente as questões que de uma forma telegráfica tentei responder a todas as que pôs e na ordem em que foram colocadas antes de mais a questão do impacto do Covid ou da Covid no funcionamento das instituições de ensino superior como já aqui disse e reafirmo há uma visão em Portugal e na Europa que o ensino deve ser sobretudo presencial e essa visão tem que ser implementada de uma forma realista caso a caso seguindo efetivamente aquela que é a realidade e aquilo que é o esforço que nos exige de garantir condições de elevada segurança e se hoje sabemos que as instituições de ensino superior de uma forma geral apresentam e incumprem todas essas condições temos que ser muito realistas em todo o caso os números têm que ser claros se é verdade em Portugal e no mundo que a faixa etária de 20 a 29 anos é aquela que tem contribuído para a propagação sabemos que nessa faixa etária que em Portugal reside incensivelmente 1,1 milhões de cidadãos a fração de estudantes no ensino superior é cerca de 31% na faixa etária 20 a 29 quando nos reportamos à taxa à faixa etária 18 a 24 anos a fração de estudantes no ensino superior é cerca peço desculpa entre os 20 e 29 anos é de 18% a fração de estudantes portanto só um em cada 5 cidadãos é que são estudantes no ensino superior na faixa etária 18 a 24 é cerca de 31% sabemos que quando somos mais finos na faixa etária 19 a 20 só nessa faixa é que temos neste momento felizmente mais de 50% da população residente como estudantes do ensino superior e por isso a faixa etária em si que muitos de nós associa a estudantes do ensino superior é muito mais é uma realidade social muito mais ampla do que essa sobretudo quando olhamos para a faixa 20 a 29 anos porque só um em cada 5 cidadãos nessa faixa é que são estudantes do ensino superior em todo o caso temos feito um acompanhamento instituição em instituição e posso lhe dizer que para além destes números o que hoje sabemos ainda esta manhã falei com o reitor do Porto que apesar dos números terem aumentado me dizia que até à semana passada a taxa de incidência não no estado do Porto era cerca de 30% da taxa de incidência em todo o Conselho o mesmo se passava na Universidade do Minho onde por exemplo como sabemos já houve períodos sobretudo em novembro e dezembro de grande aflição sobretudo em Penafiel e noutros concelhos do Minho mas que a taxa de incidência dentro da Universidade do Minho que à data da semana passada era de 246 em 100 mil habitantes face a 1043 nas populações em todos os concelhos onde a Universidade do Minho atua e portanto era cerca de 25% daquela que é a taxa de incidência nos concelhos onde a Universidade tem instalações por isso de uma forma geral para além de nessas faixas etárias a fração de estudantes ser apenas uma pequena fração temos que dentro das instituições de ensino superior a taxa de incidência mas os dados de ontem são sempre inferiores aos concelhos aonde se admitam estes números em todo o caso não nos devem deixar descansados e por isso temos sistematicamente recorrendo a processos de monitorização e todas as instituições têm os seus planos de contingência não podemos também esquecer que hoje vivemos um tempo sobretudo o período entre semestres de avaliação e que obviamente até meados de fevereiro não há efetivamente atividades letivas porque a quase totalidade das instituições estão no período entre semestres de avaliações e também não nos podemos esquecer que aquilo os dados que hoje vivemos têm muito a ver com os períodos sobretudo não letivos quer nos períodos de contágio ao fim de semana quer nos períodos após ou entre o Natal e o Ano Novo e por isso temos que ter bastante cuidado e ser muitos realistas nestas extrapolações e essa foi também grande parte dos períodos que ainda na última reunião do Infarmed afirmou a necessidade de manter as instituições nomeadamente o ensino superior abertas entre outras facou também na questão das residências não tenho qualquer para responder diretamente à sua pergunta qualquer conhecimento dessas situações de pagamentos mas irei ainda hoje pedir à direcção geral do ensino superior para fazer essa sequência sabemos hoje que temos uma taxa de ocupação das residências inferior a 80% subvergamente a dois terços e portanto as condições de segurança mantêm-se nas residências e é essa a principal questão que temos assegurado em relação às questões da saúde mental que a todos nos devem preocupar no ensino superior e fora do ensino superior temos sistematicamente orientada a direcção geral do ensino superior sobretudo para aquilo que são os apoios de urgência e como já hoje aqui diz ou chamados apoios de emergência nessa área não tem conhecimento de qualquer apoio mas a nossa orientação foi sempre de responder prontamente a todos os apoios de emergência que possam aparecer quanto ao alargamento dos prazos já aqui referi e por isso os pedidos de esclarecimento têm sido todos dados e demos orientações específicas à Secretaria Geral para o poder fazer assim como obviamente no caso da Fundação Paciência e Tecnologia para a prorrogação dos prazos das bolsas sempre que sejam solicitados e devidamente justificados em relação àquilo que disse aos docentes convidados já foi iniciado quer no âmbito das estatísticas sistemáticas e anuais de todos os anos quer num esforço mais ativo quer da Direção Geral de Estatísticas com a Direção Geral do Ensino Superior Em relação à Educação Inclusiva devo dizer que o mecanismo que introduzimos nos últimos dois anos para os estudantes com necessidades especiais e educativas tem tido o resultado de um aumento considerável no último eletivo estavam mais de mil bolsas para este tipo de estudantes quando em 2017 não existiam e portanto temos sistematicamente reforçado as bolsas para os estudantes com necessidades educativas especiais Muito obrigado Muito obrigado Obrigado também pela cooperação na gestão do tempo Temos agora ou teríamos eu vou consultar pela via digital se há alguma inscrição para o grupo parlamentar do PED ou a iniciativa liberal não temos indicação então está fechada a primeira parte ou a primeira ronda desta audição regimental segue-se uma segunda ronda eu pedia para nos fazerem chegar os nomes dos seus deputados que vão intervir como sabem tem dois minutos cada senhor deputado para colocar as questões que entenda por pertinentes e o mesmo tempo somado de todos os deputados tem o senhor ministro e o senhor secretário de estado eu não sei se o senhor ministro quer fazer uma paragem técnica de três minutos ou avançamos já para a segunda ronda avançamos então então vamos avançar para a segunda ronda eu penso que já já tenho aqui os nomes dos seus deputados inscritos e eu vou chamando para intervir e dizendo quem se segue por uma questão de funcionalidade desta segunda ronda portanto cabe ao grupo parlamentar do PSD usada a palavra e para o fazer o senhor deputado Alexandre Poço prepara a senhora deputada do grupo parlamentar do PS Alexandre Tabas de Moura tenha a bondade do senhor deputado Alexandre Poço dois minutos Muito obrigado senhor presidente senhoras e senhores deputados senhor ministro a ação social escolar é uma prioridade para o PSD particularmente neste de grave crise económica e social que afeta famílias e jovens com repercussões também no seu dia a dia e com impactos na frequência do ensino superior nomeadamente no abandono escolar matéria que preocupa o PSD e que no debate do orçamento do Estado deste ano já tive a oportunidade de lhe fazer um apelo e também um desafio para que faça um estudo global com informação detalhada para monitorizarmos este fenómeno e por isso senhor ministro deixava-lhe esta primeira preocupação em segundo lugar gostava também de referir o tema do alojamento neste sentido senhor ministro os dados disponíveis no site da DGE revelam a existência de 73 protocolos de alojamento a que acresce o alojamento contratualizado com a associação do alojamento local em Portugal pelo que a pergunta semestre é a seguinte quantos alunos estão atualmente nestas unidades de alojamento e qual a avaliação que faz desta contratualização que foi decidida para um ano especial e extraordinário como aquele que estamos a viver e o último tema senhor ministro prende-se com a saúde mental segundo a informação do coordenador do gabinete de crise da ordem dos psicólogos a primeira análise feita a partir da linha SNS 24 mostra que os jovens do ensino superior tal como as pessoas desempregadas foram as mais afetadas fim de citação os dados do instituto ricardo Jorge também revelam que metade das pessoas que estiveram em isolamento tiveram sintomas de depressão moderada a grave e 7 em cada 10 pessoas confinadas acusaram sofrimento psicológico neste sentido o que tem feito o seu ministério além de palestras e seminários que já teve a oportunidade de nos dar conta na discussão do orçamento do Estado em novembro passado no domínio da saúde mental para reforçar o apoio aos estudantes e à comunidade académica visando diminuir os impactos negativos que os problemas relacionados com a saúde mental têm no dia a dia e na qualidade do ensino dos estudantes do Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Alexandre Moura que vai participar por Skype portanto pela via digital Lembro só que são 15 os deputados inscritos terá o Governo através do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado depois 30 minutos para respostas Portanto eu chamo até nós para a audição a Sra. Deputada do Parlamentar do Partido Socialista Alexandre Tavares de Moura e prepara o Sr. Deputado Luís Monteiro do Bloco de Esquerda Sra. Deputada Alexandre Tavares de Moura já estamos a ver pode usar a palavra a partir do momento que entenda só chamarei a atenção se passar o tempo permitido de dois minutos Tenha a bondade Sra. Deputada Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro Sr. Secretário de Estado Caras e caros deputados Em tempo de o sermento observei aqui o compromisso deste Ministério com as famílias diminuindo o valor da propina para as licenciaturas travando o possível aumento da propina nos mestrados e pela primeira vez assegurando que o valor das bolsas de estudo seja efetivamente superior ao valor da propina Chegados aqui está na hora de avaliarmos a resiliência do sistema a resiliência das políticas públicas e sobretudo compreender os princípios pelos quais nos regemos quando face aos recursos existentes tomamos decisões que trazem melhorias significativas na vida dos jovens e das suas famílias No momento do orçamento e apesar da importância de canalizar todos os cêntimos para o Serviço Nacional de Saúde é bom lembrar que reforçámos a ação escolar em mais de 30% Olhemos os dados Em 2016 deram entrada cerca de 94.500 candidaturas a bolsas de estudo Em 2018 já se foram 97.600 E este ano mais de 101.000 candidaturas O crescimento destas é evidente Outro dado seguramente importante é o número de bolsas pagas no mês de dezembro visto que a janeira ainda não foram pagas e que foram 59.691 Não há dúvida que o crescimento do número de candidatos o crescimento da bolsa do valor da bolsa à par da diminuição da propina e à par da diminuição do preço do transporte público são sinais claros de uma aposta numa geração que queremos garantir que seja fortemente especializada A renovação automática para os estudantes bolseiros A possibilidade de serem considerados os valores dos rendimentos dos agregados dos últimos 12 meses ou do ano de 2020 na revisão do valor da bolsa que pode ter sido altamente condicionado pela pandemia são medidas que garantem a sua atribuição de uma forma mais rápida mais inclusiva logo mais democrática Dito isto Sr. Ministro reflete-se connosco que se considera que estas medidas são robustas e se há outras que possam ser introduzidas e que mantenham e alarguem este caminho de inclusão Muito obrigada Alexandre Amor vai falar o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda Luís Monteiro e a seguir a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português Ana Mesquita Tenha a bondade do Sr. Deputado de dois minutos Muito obrigado Sr. Presidente Sras e Srs. Deputados Sr. Ministro na última audição que tivemos aqui justamente sobre o alojamento do ensino de separação o Sr. Ministro penso até que entrou por videoconferência houve uma pergunta do Bloco de Esquerda que não foi respondida pelo Sr. Secretário de Estado na altura perguntamos como é que o Governo iria resolver o problema em setembro de 2021 e já estamos em 2021 de todas as camas que foram contratualizadas assumindo o Governo que essa contratualização era apenas a curto prazo até que existisse uma resposta mais robusta de que forma é que já está a resolver o problema para setembro a segunda questão está relacionada com a prorrogação das bolsas de investigação mas não só já no anterior confinamento em março o Bloco de Esquerda defendeu que não só as bolsas fossem prorrogadas mas também todos os contratos a prazo nomeadamente os famosos do EL57 porque eles também correspondem a uma avaliação temporal da parte dos projetos onde eles estão inseridos e portanto a própria continuidade desses mesmos contratos depende dessa avaliação e portanto não faz sentido que ela não seja feita justamente nesse sentido um outro assunto está relacionado com o modelo de acesso ao ensino superior o Conselho Nacional de Educação emitiu um conjunto de parceiros e um estudo bastante completo sobre a atualidade ou não do atual modelo de acesso ao ensino superior colocando em cima da mesa até algumas minorias que podem ser afinadas o Sr. Ministro deu uma entrevista a dizer que não acompanha parte dessas intenções ou pelo menos dessas sugestões do Conselho Nacional de Educação pergunto porquê e se vai ser realmente um entrave a que se faça um debate mais alargado e que consigamos de uma vez por todas atualizar e modernizar de forma mais inclusiva e mais plural o modelo de acesso ao ensino superior por fim o Bloco de Esquerda deu entrada de um projeto de lei que altera o estatuto do estudante internacional pergunto se o Governo acompanha a necessidade de rever esse mesmo estatuto muito obrigado muito obrigado o Sr. Deputado Luiz Monteiro para intervir agora a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português Ana Mesquita e prepara o Deputado Duarte Marques do Grupo Parlamentar do PSD Tenha a bondade Sra. Deputada da construção de alojamento público para estudantes do plano que já existe até tendo em conta aquilo que foi uma proposta do PCP aprovada em Orçamento do Estado de reforço de 15 milhões para haver então mais resposta pública e portanto parece-nos que é fundamental também termos aqui o ponto de situação de como é que este processo está a avançar Gostaríamos ainda de questionar o Sr. Ministro sobre uma situação concreta houve um protesto na semana passada dos alunos da Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa esta situação prende-se com duas questões por um lado a inexistência de instalações dignas há muitos anos aqueles alunos não têm condições de facto para poderem desenvolver um processo de ensino-aprendizagem como é de qualidade naquele contexto em que se encontram e portanto se o Governo tem avaliado uma possibilidade de resposta à construção de novas instalações que de facto dignifiquem o ensino da dança e este curso e por outro lado também temos de lhe perguntar em relação a um processo muito específico daquela escola que se prende com a tomada de posse do diretor que foi eleito há vários meses e ainda não foi empossado e de acordo com o Ministério porque no Regies não está prevista ainda a forma concreta como se operacionaliza aquele caso de uma vez que não é docente da instituição e nós gostaríamos de saber se o Sr. Ministro já tem notícias para dar em relação a esta matéria muito obrigado Muito obrigado Sra. Deputada pelo uso criterioso do tempo também chamava agora então o Sr. Deputado Duarte Marques do Grupo Parlamentar do PSD e fala de seguida a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS Silvia Torres tenha a bondade do Sr. Deputado Duarte Marques dois minutos Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro Srs. Deputados Srs. Deputados Sr. Ministro há pouco acabou por não me responder sobre a questão das infraestruturas como é que ia resolver isso e gostava que explicasse no plano de recuperação e resiliência onde é que isso está a questão das residências porque os reitores dizem que não está e aquilo que nós lemos também diz que não está e eu gostava que explicasse isto e já agora porque é que não reprogramou os fundos comunitários o Sr. Ministro diz e muito bem que conseguiu com estes fundos comunitários aumentar a participação dos privados na ciência e investigação privada lá está está a ver isso também é uma herança do governo anterior e do PT 2020 que o Sr. Ministro não reconhece o Sr. Ministro só alterou a forma como essa verba era utilizada porque já estava reservada também para ser usada numa relação dos privados com as instituições de ensino superior e com os centros de investigação outra questão o Sr. Ministro disse aqui há bocadinho que havia evidência científica para manter as instituições de ensino superior abertas e que na reunião do Infarmed os especialistas deram essa recomendação eu assisti por acaso pela internet e gostava de saber quem é que disse isso porque eles têm falado nas televisões desde então e daqueles que são os especialistas que estiveram nessa reunião nenhum o diz e portanto à partida isso não corresponde à verdade e o Sr. Ministro dizia aqui há pouco que a FCT é a agência mais eficiente da Europa ou o Sr. Ministro antes fosse se o Sr. Ministro da administração interna também acha que os votos antecipados tiveram correram bem foram uma festa estávamos bem tramados se a Europa funcionasse como a FCT em termos de eficiência provavelmente ainda não tínhamos vacina Sr. Ministro outra questão muito simples tem a ver com aquilo que falou do financiamento que não percebia da minha conversa da FCT o Politécnico de Santarém recebeu um reforço sim via FCT os outros não sabem mas essa recebeu e recebeu e ainda bem recebeu mas há aqui uma questão o Sr. Ministro tinha um aumento do financiamento para três Politécnicos que não cumpriu deu um reforço deu mas deu a todos e se nós formos ver a variação do ano passado para este ano ela é quase igual todos receberam 4,5, 5,5 houve um que recebeu 13 outro recebeu 6, 7, 5 todos receberam reforço não vimos aqui refletida se termine já Sr. Presidente a variação que este Parlamento obrigou o Sr. Ministro a respeitar por mais que diga que respeitou não respeitou porque os factos demonstram o contrário e aqui aos três não estavam melhor do que os outros para terem recebido menos muito obrigado Sr. Deputado passava então a palavra a Sra. Deputada Silvia Torres que nos acompanha por via digital seguindo-se a Sra. Deputada Cláudia André do Grupo Parlamentar do PSD Sra. Deputada Silvia Torres está-nos a acompanhar estamos a vê-la estamos a ouvi-la já a partir deste momento tem dois minutos pode intervir tenha a bondade muito bem muito obrigada Sr. Presidente cumprimento o Sr. Ministro os seus secretários de Estado Sras. e Srs. Deputados O Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal lançado no contexto europeu está assente numa visão atual e detalhada sobre o impacto da crise sanitária provocada pela doença Covid-19 em Portugal e no mundo a investigação em saúde é um designio do Governo de Portugal como aliás foi assumido pelo Sr. Primeiro Ministro ao lançar o objetivo de 3% do PIB para a ID num futuro próximo a investigação em saúde particularmente feita por médicos continua a ser uma necessidade permanente e cada vez mais terá um papel fulcral até 2014 existiu a possibilidade de concorrer a bolsas da FCT chamadas de bolsas para internos doutorandos que garantiam alguma subvenção permitindo que a paragem parcial ou total do internato motivada pelo doutoramento fosse mitigada financeiramente de outra forma o interno ou suspenderia o seu internato e ficava sem remuneração ou acumulava expensas próprias as duas atividades sabemos que estas bolsas estão suspensas desde 2014 e por isso a minha pergunta vai no sentido de perceber o ponto de situação e se elas serão retomadas uma vez que é reconhecido que o papel do ensino superior e do sistema científico e tecnológico nacional na transição para o período pós-Covid é fundamental urge mais do que nunca potenciar a investigação como forma de mobilizar atores críticos na produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico muito obrigada muito obrigado senhora deputada Silvia Torres pelo uso criterioso ficou aquém dos dois minutos está a questão colocada chamava agora a senhora deputada do PSD Cláudia André para intervir preparando a senhora deputada do PS Elza Pais tenha abandonado a senhora deputada Cláudia André dois minutos Muito obrigada senhor presidente senhor ministro senhor secretário de estado senhoras e senhores deputados o senhor ministro já aqui referiu vários números e várias afirmações e preocupações do seu ministério no entanto há uma preocupação que gostaríamos de ver respondida o PS está preocupado com a carência de professores e cada vez maior falta de professores do ensino básico e secundário em 2018 inscreveram-se apenas 784 alunos nos cursos da área da educação os dados do envelhecimento da população conjugados com a redução dos candidatos e diplomados nos mestrados de ensino devem ser uma análise profunda sob pena de não colocarmos ou de virmos a colocar a sustentabilidade do ensino dadas as necessidades que são cada vez mais evidentes também sabemos que o Ministério da Educação está a fazer como faz todos os anos um recenseamento docente que fornecerá um retrato fiel sobre a realidade neste momento dos professores e da quantidade que existe por grupo de recrutamento a nossa pergunta sobre este assunto é a seguinte o senhor ministro da educação e o senhor ministro da ciência e do ensino superior já discutiram quais as estratégias ou planearam-nas para suprir estas preocupações e estas lacunas no que diz respeito em especial à formação inicial de professores qual é o plano que está a ser traçado para valorizar e aumentar as vagas e o interesse dos alunos para o ensino e se este existe se poderá disponibilizá-lo ao grupo parlamentar do PSD outra questão que eu não resisto em afirmar senhor ministro é que eu já ouvi imensas vezes o senhor afirmar isto como uma vitória e eu tenho que o dizer olhos nos olhos o facto dos alunos do número de alunos aumentar no ensino superior só se deve a uma coisa muito simples é a flexibilidade que aconteceu este ano por força da pandemia nas regras do incesso ao ensino superior e portanto houve muitos mais alunos que fizeram o 12º ano e por isso houve muitos mais alunos a candidatar-se ao ensino superior é tão simples quanto isto o mérito não sei qual será do ministro do ministério do ministério do vossa excelência acabo já senhor presidente a única questão que tenho para perguntar é e o senhor já disse que estava a criar um grupo de trabalho a nossa preocupação será no abandono escolar que possa existir neste momento em 2018 as licenciaturas viram 20% dos seus alunos desistirem assim como aos mestrados 28% portanto a preocupação será se estes alunos chegarão ao fim ou não muito obrigado peço a compreensão para a gestão do tempo agora chamava a senhora deputada Elsa Pais do grupo parlamentar do partido socialista que nos acompanha por via digital e prepara o senhor deputado Cristóvão Norte senhora deputada Elsa Pais já estamos a ver e ouvir tem dois minutos senhora deputada tenha a bondade Obrigada senhor presidente cumprimentar o senhor ministro senhor secretário de estado senhoras e senhores deputados senhor ministro um dos efeitos mais graves da pandemia é já que foi dito o agravamento das desigualdades e a escola pública e as IER têm-se constituído como mecanismos niveladores das desigualdades daí a importância em meu entender de se manter o ensino presencial seguramente uma decisão muito difícil mas que me parece ser a mais acertada neste momento e a esse nível não posso deixar de saudar também os investimentos de 11,5 milhões de euros para o processamento de grande volume de dados e o alargamento dessa malha ao interior norte e sul do país para comatar a desigualdade ao nível das assimetrias de dados entre o interior e o litoral e ao combater essas desigualdades digitais estão obviamente também a combater essas desigualdades sociais para que todos os alunos em qualquer parte do território tenham acesso ao digital uma ferramenta hoje central garantindo-se assim a igualdade de oportunidade para todos uma nota muito breve para a presidência portuguesa não posso deixar de valorizar o programa ciência aberta um programa muito virado para a democratização do conhecimento para que a ciência chegue a todas as pessoas que veio obviamente contrariado e o senhor deputado Duarte Marques lembrar-se-á seguramente disso a ciência de elite dos governos de direita que excluíam e não integravam hoje estamos alinhados com a UE e temos uma ciência aberta para todas as pessoas o que é extremamente importante na concretização da igualdade e uma última nota também ao nível da presidência a importância da carta que o programa dá da carta de conduta dos investigadores a nível europeu para que se introduzam novos avanços valorizando carreiras e valorizando os investigadores senhor ministro gostava de lhe perguntar se houver algum abandono que medidas é que também estão previstas para se impedir esse abandono porque como é óbvio aqui os comportamentos vão ser diversos e seguramente haverá muitas medidas já em curso que vão impedir qualquer tipo de abandono mesmo neste contexto de pandemia por parte dos nossos alunos apoiando desse modo também as famílias que atravessam concluir por favor muito obrigado e obrigado também pela compreensão senhora deputada Elsa Paes agora vamos ter o senhor deputado Cristóvão Norte penso que por via digital e prepara a senhora deputada Lúcia Araújo Silva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista senhor deputado Cristóvão Norte está a acompanhar-nos perfeitamente senhor presidente muito bem tenha bondade pode usar a palavra dois minutos muito obrigado senhor presidente cumprimentar em primeiro lugar o senhor ministro a razão que me conduz a solicitar a palavra prende-se com o facto do curso de medicina na Universidade do Algarve ser um instrumento vital para a superação de problemas crónicos do Algarve o curso foi conseguido há mais de 10 anos foi uma conquista essencial há uma porcentagem muito significativa de alunos que concluído os seus estudos acabam por fixar no Algarve e por via disso o curso tem sido coroado de êxito e tem beneficiado de avaliações muito positivas há uma intenção da Universidade do Algarve através do ABC de proceder a um alargamento do número de vagas alargando-as até 2025 para 96 vagas dá-se o caso que os deputados que fizeram recentemente uma visita ao ABC foram informados que foi solicitado que está em preparação um protocolo protocolo esse que vai exigir aos municípios do Algarve aos 16 municípios do Algarve com participação no valor de 3 milhões de euros para que este alargamento se venha a verificar e isto causa-nos a maior perplexidade não nos parece que seja matéria que deva estar sujeita a uma exigência dos municípios para que isto se realize deve ser o Ministério competente a transferir os meios adequados para responder esta necessidade porque senão estamos sempre na iminência de se verificar aquilo que mais uma vez se pede ou seja só há investimento no Algarve seja na área da saúde seja na área da educação seja no ensino superior seja nas infraestruturas se os municípios estiverem disponíveis para acompanhar as iniciativas do Estado Estado esse que não assume as suas obrigações e por via disso vai exigir aos municípios ora eu sei que neste momento há resistências dos municípios em fazer estas transferências de verbas porque não lhes competem e porque tem outras coisas a que têm que responder e portanto a questão concluir por favor é de saber se o Sr. Ministro vai financiar o alargamento do curso de medicina não através de 1.5 milhões de euros no período de 5 anos pode concluir ser deputado e integra esse valor muito obrigado Muito obrigado desculpe a insistência mas é para ser peteriosa com todos os seus deputados e Sras. Deputadas agora para falar do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva e prepara a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD Fernanda Beleza tenha a bondade Sra. Deputada dois minutos Obrigada Sr. Presidente cumprimento Sr. Ministro Sr. Secretário de Estado Sr. Ministro o Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior através das políticas que tem colocado em prática tem dado resposta a um grande número de necessidades de docentes dos alunos e funcionários relembro a resposta que foi dada através do PrevPAP que regularizou a vida profissional de muitos docentes e de muitos funcionários do Ensino Superior também gostaria aqui de deixar uma nota de um tema que algumas vezes em algumas audições parlamentares deixei ao Sr. Ministro que se prendia com a necessidade de aumentar a capacidade da rede digital do Instituto Politécnico de Viseu e neste momento os alunos professores e funcionários já possuem rede que lhes permite trabalhar sem problemas informáticos garantindo assim a todos uma situação de igualdade com outros estabelecimentos de Ensino Superior Sr. Ministro uma outra nota que aqui gostaria de deixar prende-se com o aumento de alunos no Ensino Superior que eram alunos do Ensino Profissional o que revela bem a valorização do Ensino Profissional através do Decreto-Lei nº 11 de 2020 2 de Abril que criou os concursos especiais de ingresso no Ensino Superior para titulares dos cursos de dupla certificação do Ensino Secundário e cursos artísticos especializados também não posso deixar de referir o aumento de alunos no Ensino Superior alunos com necessidades educativas especiais nomeadamente no ano letivo de 2020-2021 com a criação de condições por exemplo através da atribuição de bolsas de estudo para a frequência superior de estudantes com incapacidade igual ou superior a 60% e através do programa modelo de apoio à vida independente Sr. Ministro caminhamos para um Ensino Superior para todos o que é digno de uma sociedade moderna e que pretende dotar os seus jovens de conhecimento inclusivo assim Sr. Ministro o percurso dos últimos anos deve reforçar-nos a todos e dar força para se fazer mais e melhor e nesse sentido deixo-me a pergunta ao Sr. Ministro que orientações têm os estabelecimentos de Ensino Superior para promoverem respostas aos alunos de Educação Inclusiva que estão a frequentar o Ensino Superior e que ainda se deparam com barreiras quer na mobilidade quer mesmo no acesso à informação dos materiais pedagógicos e didáticos Muito obrigado Muito obrigado Sra. Deputada pelo cumprimento do tempo também agora passava a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD a Fernanda Velez preparando o Sr. Deputado Miguel da Costa Matos do Grupo Parlamentar do PS Tenha a bondade Sra. Deputada a Fernanda Velez dois minutos Obrigada Sr. Presidente Sr. Ministro Sr. Secretário de Estado Sras. e Srs. Deputados Sr. Ministro se é certo que a pandemia de Covid-19 acabou por ter um efeito positivo na percepção da sociedade relativamente às universidades politécnicas e às escolas em geral também é verdade que os efeitos da pandemia estão a fazer-se sentir na forma de funcionamento dos estabelecimentos de ensino com a necessária adaptação às novas regras de IgM e segurança sanitária Por isso Sr. Ministro uma questão que está na ordem do dia e que é causa de grande preocupação no contexto do subsistema politécnico do ensino superior prende-se com o impacto financeiro da pandemia de Covid-19 nos institutos politécnicos e escolas não integradas visu aos efeitos desta pandemia o Instituto Politécnico Porto Alegre e todas as instituições do ensino superior investiram e vão continuar a investir muito mais do que estava previsto nos seus orçamentos para a aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos adicionais para garantir o funcionamento das atividades relativas para equipamentos de proteção individual para assegurar as normas de higiene e segurança determinadas pela DGS e DGS para assegurar a atividade dos serviços de ação social e para assegurar estágios e ensino clínico estes investimentos representam valores muito significativos no orçamento falo-lhe em particular do Instituto Politécnico Porto Alegre mas isto é válido para todas as instituições de ensino superior pergunto-lhe por isso Sr. Ministro qual é o montante que verbas estão previstas para ressarcir o Instituto Politécnico de Porto Alegre e de mais instituições do ensino superior das quantias avançadas e que são imprescindíveis para o normal e regular funcionamento da instituição pergunto-lhe ainda Sr. Ministro para terminar o financiamento público via orçamento do Estado vai aumentar na mesma proporção das necessidades das instituições de ensino superior face à pandemia de Covid-19 muito obrigada Sr. Deputado Sra. Deputada Fernanda Velez chamo o Sr. Deputado Miguel Costa Matos que nos acompanha por via digital solicitando que prepare intervenção a Sra. Deputada do PSD e Lídia Quadrado Sr. Deputado Miguel Costa Matos estamos a ouvi-lo e a vê-lo pode-nos dar a palavra de dois minutos a partir do momento que entender tenha a bondade Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro Sr. Secretário de Estado Sras. e Srs. Deputados a pandemia da Covid-19 tem de facto sido um grande desafio sobre o ensino superior com muitas instituições a adotar modelos mistos a empreenderem iniciativas de adaptação e este é de facto um momento desafiante para todos nós na tarefa de assegurar um acesso livre e igual e democrático ao ensino superior onde não seja critério a comissão económica e é fundamental evitar que esta crise traga mais desigualdades para o seio do ensino superior quando ele tem sido de facto uma enorme ferramenta para mitigar essa desigualdade e promover a mobilidade social em Portugal e é por isso muito louvável as iniciativas do Ministério e também desta Assembleia no sentido de combater as desigualdades desde o alargamento da ação social a congelamento da propina até o trabalho com alojamento estudantil e é também importante enaltecer que saímos hoje desta audição como é importante e boa novidade em relação às teses de doutoramento por fim queria dar as boas-vindas à JTSD à discussão sobre saúde mental no ensino superior tema sobre a qual a juventude socialista questiona o ministro desde junho do ano passado ora o último relatório da Escola Nacional de Saúde Pública refere que 44% dos jovens sentem-se ansiosos ou em baixo todos os dias ou quase todos os dias e é de facto a maior importância reforçarmos o apoio na área da saúde mental e nesse sentido questionámos o ministério qual é que é as ferramentas as medidas que têm adotado para reforçar o combate à estigmatização e o reforço dos cuidados desta área muito obrigado Sr. Deputado Miguel Costa Matos pelo uso criterioso do tempo que está aquém dos dois minutos chamava então agora para o Rosado a palavra do Grupo Aumentado do PSD a Sra. Deputada Elidia Quadrado preparando o Sr. Deputado Nuno Carvalho tenha a bondade Sra. Deputada a dois minutos muito obrigada Sr. Presidente cumprimento o Sr. Ministro Sr. Secretário de Estado Srs. Deputados a Universidade dos Açores tem um papel fundamental no desenvolvimento da região autónoma dos Açores com uma opção estratégica de tripularidade que sem dúvida enriquece a nossa autonomia ora a minha questão tem a ver com a formalização do acordo que foi firmado em fevereiro de 2020 com o Governo Regional dos Açores para o financiamento da Universidade O acordo em causa prevê um reforço de 1,2 milhões de euros por ano durante quatro anos Efetivamente este financiamento é crucial entre outros para o desenvolvimento de programas estratégicos no âmbito da investigação e do ensino e foi com grande satisfação que a comunidade académica e os açorianos em geral assim o receberam No entanto quase um ano passado ainda não foi formalizado o referido contrato Embora percebamos que o ano 2020 trouxe inúmeros constrangimentos provocados pela pandemia realçamos a importância deste financiamento de forma a possibilitar o desenvolvimento da instituição e a sua sustentabilidade financeira Conforme a informação do Sr. Reitor verifica-se que os termos do contrato de programa já estão definidos por conseguinte a minha questão é para quando qual o ponto da situação da referida formalização e para quando então se prevê a referida formalização Muito obrigada Obrigado Sra. Deputada Elida Quadrado também pelo cumprimento rigoroso do tempo fala agora o Sr. Deputado Nuno Carvalho do Grupo Parlamentar do PSD seguindo-se a Sra. Deputada Filipe Roseta que nos acompanha por via digital Sr. Deputado Nuno Carvalho tem a palavra dois minutos Muito obrigado Sr. Presidente cumprimental de si o Sr. Ministro Srs. Deputados Srs. Deputados Sr. Ministro na discussão do Orçamento de Estado tive a oportunidade de lhe fazer uma pergunta que de resto seja feita aqui justiça não foi única a realizar sobre o Instituto Politécnico de Estúbal e a Escola Superior de Saúde se bem me recordo o Sr. Ministro condicionou essa construção aos fundos comunitários sendo certo que no Orçamento de Estado nas propostas apresentadas houve propostas que viabilizaram essa mesma construção ainda que do mesmo partido aliás perdão da mesma coligação que a CDU tenha havido duas propostas uma delas foi efetivamente votada favorávelmente pelo Partido Social Democrata que indicava efetivamente essa inscrição no Orçamento de Estado para a construção da escola eu acho que isto é importante agora perceber que meios é que existem da parte do Governo para iniciar ou não essa construção se já falou com a escola se já falou com a direção se eventualmente existem até verbas da parte da própria instituição que possam permitir dar qualquer tipo pontapé de saída no que respeito a essa construção ainda que exista no Horizonte depois um financiamento via fundos comunitários uma vez que a instituição ao que aparenta tudo o que aparenta tem fundos próprios para poder pelo menos iniciar e este esclarecimento é muito importante porque não só estamos a falar da área da saúde não só estamos a falar da educação que é naturalmente muito relevante para o distrito e muito em particular para o Conselho de Setúbal mas também para podermos ter aqui uma nota mais esclarecedora porque temos o PCP por um lado de dizer que a construção da escola foi adiada e os verdes que está ligado com o PCP a dizer que a escola foi aprovada e portanto não estou a pedir que o Sr. Ministro naturalmente define aquilo que é a posição da CDU porque eu próprio também não compreendo mas dentro daquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado que contou com os votos do PSD poder dar um esclarecimento cabal sobre como pode ou não arrancar com a construção da escola considerando que ao que tudo aparenta como disse e sublinho há até inclusive a fundos próprios muito obrigado Obrigado Sr. Deputado também pelo cumprimento do tempo para finalizar esta segunda ronda dos Srs. Deputados chamo à audição por via digital a Sra. Deputada Filipe Roseta Sra. Deputada estamos a vê-la e a ouvi-la tem dois minutos Sra. Deputada pode-vos dar a palavra Muito obrigada Sr. Presidente muito obrigada Sr. Ministro por nos dar aqui a oportunidade eu venho aqui com uma grande preocupação para ver se o Sr. Ministro nos ajuda se nos explica se nos ajuda a compreender o que é que se passa na Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa tenho três perguntas muito concretas os alunos como toda a gente sabe organizaram manifestação greves primeira pergunta o novo diretor foi eleito em julho do ano passado e ainda não tomou posse o Ministério tem vindo a dizer que está a resolver está a resolver está a resolver gostaríamos de saber se o Sr. Ministro hoje se pode comprometer com uma data quando é que isto vai ser resolvido segunda pergunta o edifício a escola saiu do bairro Alto em 2018 de situações indignas com a promessa que teria um edifício novo em 2022 como é que isso está Sr. Ministro? a ideia aqui disseram à escola é que iam vender o edifício do bairro Alto para fazer o edifício novo então nós já estamos em 2021 ou seja agora devia estar a começar a construção do edifício novo para onde eles iriam já venderam o edifício do bairro Alto? primeira pergunta segunda pergunta em que fase está o projeto? agradeço muito se puder responder diretamente a estas três perguntas relembro quando é que vai ficar resolvida o diretor? em que dia? segunda já venderam o edifício do bairro Alto terceira em que fase é que ao projeto o novo edifício para a escola realmente sair da situação indigna em que se encontra? muito obrigada muito obrigado Sra. Deputada Filipe Roseta também pelo uso criterioso do tempo de dois minutos agora tem a palavra o Governo através do Sr. Ministro do Sr. Ministro tenha a bondade Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados eu agradecia a autorização para passar a palavra desde já aos Secretários de Estado sobretudo para responder às várias perguntas sobre o alojamento que ele tem tomado diretamente esta responsabilidade assim como sobre as várias perguntas sobre a escola de dança do Politécnico de Lisboa que o próprio Secretário de Estado tem reunido com a escola e com os estudantes Assim seja Sr. Secretário de Estado João Sobrinho Teixeira tenha a bondade Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados Bom, digamos houve aqui várias questões de alojamento que eu vou tentar responder de uma forma global mas tendo a preocupação de responder às questões que nos foram de facto colocadas de facto nós portanto o PNAES tem sido monitorizado e tem sido uma grande preocupação que é deste Ministério que é do Governo no sentido de incrementarmos de facto a disponibilidade de camas que é disponibilizada para os estudantes Este ano conseguimos através nomeadamente dos protocolos feitos com as entidades turísticas acrescentar nesses protocolos cerca de 4.500 camas que foram disponibilizadas e portanto o que deu aqui uma resposta digamos cabal àquilo que foram as necessidades neste momento tendo em conta também as situações da pandemia para o alojamento de estudantes nessa questão das camas que foram disponibilizadas e dos recursos que foram de facto utilizados eu devo dizer que nós privilegiamos para haver também aqui uma boa interação entre os estudantes e haver uma relação de confiança dos estudantes com as instituições que as próprias instituições de ensino superior elas próprias depois fizessem protocolos naturalmente enquadrados com a Direção-Geral de Ensino Superior com as unidades de alojamento e isso aconteceu-se o deputado quer na UTAD no Algarve na Universidade de Débora na Universidade Nova de Lisboa o IP de Coimbra o IP de Venda do Castelo o IP de Leiria a Escola do Estoril o IP de Castelo Branco o IP de Tomara o IP de Bragança o IP de Porto Alegre portanto há um conjunto todo muito vasto de instituições que estabeleceram elas próprias protocolos com essas entidades por essa relação de confiança e também para nós ficarmos confiantes sobre a qualidade do alojamento que era feito outras entidades como a Universidade de Lisboa o Administrador da Ação Social enviou técnicos especificamente para irem verificar e até digamos fazer uma espécie de graduação daquilo que era adequado e não era adequado ou mais adequado para os estudantes aqui em Lisboa e isso foi feito e portanto foi remetido toda essa informação para os estudantes e portanto tudo isso foi disponibilizado ainda neste momento temos ainda oferta disponível há neste momento 70 unidades de alojamento coletivo no site de Adjés com disponibilidade e 200 ofertas de alojamento local seja em apartamentos ou moradias que estão também disponibilizados porque nós aqui também digamos conseguimos interagir com toda a rede de alojamento local que também promoveu essa própria oferta de realçar também que ainda existem nas residências públicas 1.552 câmaras disponíveis neste momento para os estudantes é evidente que a nossa preocupação é continuar a assegurar este alojamento percebendo que no próximo ano porventura irá haver um aumento dessa pressão tendo em conta o retorno à normalidade que se espera e de facto essa preocupação está e estamos a equacionar essas equações o Sr. Deputado Luís Monteiro eu lembro muito bem da sua intervenção naquela reunião que tivemos e lembro-me até de ter digamos manifestado o apreço pelo trabalho que o Governo fez no sentido de contratualizar nomeadamente com estas entidades e portanto poder resolver o problema e recordo-me perfeitamente de ter referido que tínhamos que prever o próximo ano mas não me lembra de ser num sentido de uma pergunta mas sim num sentido de um alerta sobre o qual nós comungamos e estávamos também já nós próprios cientes dessa questão e nessa medida no próximo ano nós naturalmente queremos por um lado aumentar aquilo que já é a capacidade existente de protocolos com diversas entidades que nós temos neste momento já temos mais mil e cem câmaras protocoladas e tanto o trabalho que está a ser feito está a ser feito nesse sentido na própria execução física do PNEES sobretudo na área da requodificação tentar acelerar a requodificação porque é aí que virá a resposta mais próxima no próximo ano e continuamos também a trabalhar com estas entidades do setor turístico genericamente para poder haver oferta no próximo ano infelizmente porventura no próximo ano não teremos sobretudo ainda no primeiro semestre uma procura do setor turístico como todos nós desejaríamos para bem do país do mundo e da economia e portanto também aqui modulações em que podemos alojar estudantes Erasmus que vêm em mobilidade que têm taxas de ocupação temporais mais curtas e sobre os quais há resposta enquanto continuamos a implementar esses protocolos todas essas questões estão a ser equacionadas também já neste momento com essas entidades e com outras como eu referi também do terceiro setor e do setor privado eu de qualquer maneira também gostava de referir aquilo que muitas vezes não é muito realçado e que me parece importante que é por um lado o nível de oferta privada que neste momento existe como sabe nós criamos o observatório do alojamento estudantil e eu posso vos dizer e que são dados agora já de 14 de janeiro que nós temos neste momento em condisponibilidade 10.309 camas que estão referenciadas nesse observatório elas eram de 10.521 em 18 de setembro 8.000 a 28 de outubro que significa uma taxa de ocupação dos alunos mas agora continuamos a ter um aumento dessa oferta e estamos com 10.309 e porventura também é interessante ver a evolução dos preços e a sua relação com o complemento do alojamento para perceber o nível de oferta do apoio público que está a ser dado a este conjunto de situações que temos são residências públicas que são protocolos que o terceiro setor e quantidades privadas mas também o próprio setor privado a responder eu vou dar aqui exemplos que são digamos de 14 de janeiro por exemplo em Coimbra o preço médio neste a 14 de janeiro era de 180 euros por quarto e nós estamos a dar um complemento de 241.35 em Braga era 200 euros e nós estamos a dar um complemento de 241.35 no Porto estávamos a falar num valor 260 e nós estamos a dar 263.29 então eu também quero alertar que introduzimos esta medida que é uma medida com enorme impacto em que diferenciamos aquilo que era o contexto do país para as cidades e para as regiões em que tinham um custo médio superior à média nacional e portanto como se vê por aqui neste momento de facto aquilo que é o complemento de alojamento para bolseiros está a ter essa resposta e portanto estamos de facto a poder responder a essa situação mas continuaremos naturalmente percebemos preocupados e portanto a perspectivar todas as possibilidades que possa haver para podermos continuar a ter esta oferta e para que possamos continuar a ter um aumento de números do ensino superior e o aumento de alunos das classes menos favorecidas do ponto de vista económico relativamente à escola de dança que foram colocadas quer pela Sra. Deputada Ana Mesquita quer pela Sra. Deputada Filipe Rosetta há aqui duas situações uma é a situação do diretor da escola o diretor da escola é uma pessoa externa o regiés não prevê e também não exclui enquanto que há situações como por exemplo os presidentes poditécnicos diz explicitamente que pode ser uma pessoa externa no caso das direcções das escolas não ficou explícito se essa situação era possível ou não os estatutos do politécnico e da escola permitem essa situação nós fomos alertado essa situação exige em termos de resposta um determinado enquadramento legislativo que tem que ser feito e que tem peso e que tem os seus passos para ser para ser efetivado esse enquadramento legislativo posso dizer da parte do governo foi já equacionado está em circulação para que possa ser avaliado e possa ser aprovado e portanto possa ser dada essa resposta agora uma das coisas que nós queremos e do ponto de vista legislativo é sempre errado é legislar-se apenas para um caso e portanto o que nós achamos aqui é que esta situação que aconteceu pela primeira vez também é uma situação que porventura pode acontecer noutras vezes até num sistema de modernidade aberto que o ensino superior tem que ter em relação à comunidade e achamos que isso é solutado cada vez mais a interação do ensino superior quer seja com as empresas com a sociedade civil é importante e portanto a perspectiva do que vamos construir tem que ser uma perspectiva que tenha também que dê resposta a esta situação mas muito mais do que isso que dê também abertura para outras situações que porventura serão boas que possam acontecer no futuro no entanto durante este interregno o governo e pese embora a autonomia das instituições também numa relação tutela digamos acompanhou a situação nós próprios reunimos eu próprio reuni mais que uma vez com o presidente do Politécnico de Lisboa reuni e estive ao telefone por mais do que uma vez com a diretora que estava missionária que estava à espera de ser substituída acompanhei havia um caso pessoal na situação dela que nos trazia alguma preocupação e que nós acompanhamos e também acompanhamos esta digamos esta solução transitória da nomeação de um diretor interino para a escola enquanto este processo não termina e portanto este trabalho tem sido feito e tem sido feito também com os alunos eu próprio já reuni com a associação de estudantes também para acompanhar as preocupações dos alunos e para haver também uma relação de confiança entre a tutela e os próprios alunos inclusive eu posso dizer que marcamos já a próxima reunião dia 26 de fevereiro para voltarmos a encontrar com os alunos para dizermos até em que ponto é que está a evolução desta situação e para introduzir aqui também para os próprios alunos que quer naturalmente o presidente do instituto quer neste caso o ministério está em cima da situação está a acompanhar e vai tentar arranjar uma solução também para introduzir uma noção aqui de autoestima relativamente à questão do edifício o edifício está de facto projetado e o presidente do Politec Lisboa tem o projeto para ser desenvolvido no campus da Benfica está já sinalizado o sítio onde é que ele irá ser de facto construído e portanto o projeto desenvolvido e ele irá ser financiado com a venda de dois imóveis da antiga escola no bairro Alto com o qual nós temos acompanhado isto vai ter que ser um duplo despacho entre o nosso ministério e o ministério das finanças com uma intervenção direta da Secretaria de Estado do Tesouro e portanto eu pessoalmente tenho acompanhado com o meu colega Miguel Cruz esta situação há sempre uma revisão de preços que tem que ser feita tendo em conta as flotações do mercado eu não me posso comprometer com datas precisas mas posso-me comprometer que em muito curto prazo tenho o compromisso do meu colega Miguel Cruz de que esta situação ficará resolvida e que rapidamente teremos no despacho que permitirá depois ao Politécnico de Lisboa compindo todas as normativas legais proceder à venda desses dois imóveis no bairro Alto e portanto iniciar depois a construção da escola no campus de Benfica como naturalmente os alunos merecem isto foi também transmitido aos alunos e no dia 26 de fevereiro irei estar com os alunos e espero poder já ter aqui algumas novidades boas concretas relativamente a estas duas situações gostaria também de aprofundar um bocadinho mais o que a deputada Elisa Paz falou sobre a questão do abandono é de facto uma preocupação penso que é uma preocupação de todos e é uma preocupação também deste Ministério e do Governo e como eu já referi há bocado nós temos então três instituições que estão a trabalhar diretamente conosco para encontrarmos aqui quais são as melhores formas as melhores metodologias para podermos fazer a análise ou o abandono porque reparem não pode não pode também poder pode pode cada uma das instituições ter naturalmente o seu sistema de monitorização de um abandono mas todos nós queremos que ele seja transversal e que seja inteligível e portanto o trabalho que estamos aqui a ter é com essas três instituições aprofundar as questões que possa haver para depois o poder disponibilizar para o conjunto das instituições e temos a nossa direcção geral de estatísticas também digamos inserida connosco para que esses resultados depois possam ser usados e bem utilizados mas não só nós temos já trabalhado em diversos projetos houve um dos projetos que iniciado aqui pelo nosso ministério pelo ministro Manoel Leitor um projeto de verão consciência em que alguns desses trabalhos nomeadamente no Politécnico de Biseu foi um dos trabalhos foi também a monitorização da razão dos abandonos ou por exemplo o trabalho realizado no Politécnico de Setúbal que não tem um nível de profundidade daquilo que estamos a monitorizar mas que nos dão já alguma linha e alguma resposta e é evidente que as questões sociais estão sempre patentes sobretudo numa relação também em quando há maior disponibilidade de emprego e também a maior disponibilidade de apoios sociais e o Governo tem respondido de facto com toda a resposta social seja como referimos no complemento do alojamento seja no incremento da Bolsa seja no aumento também do limiar de elegibilidade mas eu referi que há aqui questões que têm muito a ver com a adequação dos alunos ao seu curso que é um problema importante portanto que tem que ser monitorizado há questões nos alunos sobretudo os maiores de 23 que têm que ter horários mais adequados à sua própria atividade e portanto vai ser a percepção destas questões que vai ser importante e o mais importante de tudo eu voltaria a referir nesse projeto que estamos a ter é a geração de sistemas de alerta que nos procurem evitar o abandono quando os alunos abandonaram já é tarde e portanto vamos ter sistemas em que gerem alertas se o aluno de facto está a ter sucesso escolar gerem alertas se o aluno está a faltar às aulas nas situações em que seja possível ou seja sistemas que para além não só dessa análise nos permitam ter essa intervenção senhor ministro senhor presidente para já é bondade senhor ministro tem cerca de 15 minutos senhor presidente muito obrigado eu irei tentar responder às restantes perguntas de uma forma geral é claro e natural que esta audição tenha sido particularmente enquadrada pela crise pandémica e naturalmente socioeconómica que vivemos e seu impacto no ensino superior por um lado a questão daquilo que foi as condições da ação social e do reforço da ação social demonstram uma clara orientação política para um esforço de proximidade e este é um aspecto particularmente importante que responde às várias questões desde por exemplo as questões da saúde mental que o deputado Alexandre Poço lançou e que depois de uma forma muito clara o deputado Miguel Matos veio também aqui reforçar os principais instrumentos que hoje estão devidamente reforçados mas que são sempre motivos da nossa constante alerta são mecanismos de proximidade através da ação social escolar porque obviamente vai muito para além das questões do financiamento por um lado temos um mecanismo de auxílios de emergência que como disse estão a ser respondidos de uma forma sistemática apesar de termos que considerar que são poucos e por isso mesmo uma necessidade intrínseca de ser conduzidos através dos sistemas de ação social que são aqueles que têm a proximidade esta é uma natureza clara daquilo que é o comportamento dos serviços da ação social no ensino superior basearem-se na proximidade e na autonomia das próprias instituições isto deve-se quer associado à questão do potencial abandono versus o aumento exponencial de estudantes este ano mas antes de mais temos que nos congratular com o aumento de estudantes e agora efetivamente tentar que todas as instituições tenham processos de acompanhamento e de monitorização daquilo que é o sucesso escolar entre outros aspectos no âmbito do grupo de trabalho para o acesso e portanto que irá instruir aquilo que é em junho sistematicamente o chamado regulamentação para as vagas pedimos este ano ao grupo de trabalho para seguir em particular com todas as instituições o acompanhamento e o sucesso escolar e ao nível da direção geral do ensino superior quer através dos auxílios de emergência quer através da orientação aos serviços de ação social temos dado a orientação sistemática de seguir aquilo que são as questões que estão nos vários relatórios técnicos em Portugal e em vários contextos europeus da saúde mental dos estudantes isto responde também em parte à intervenção da deputada Alexandra Moura sobre aquilo que é a resiliência do sistema de ação social de facto é um sistema que tem vindo a ser construído e maduro e ganhar a sua própria maturidade ao longo dos anos reside portanto na proximidade dos serviços independentes de cada instituição mas tem obviamente um reforço que foi feito quer através daquilo que são o chamado programa mais superior que hoje tem cerca de mais de 5 mil bolsas em todo o país mas também pelo apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais que não existiam e é uma linha nova do serviço em todo o caso nunca é tarde de dizer que temos de estar sempre de contínuo alerta para estar obviamente a seguir as condições que mais uma vez dependem sobretudo das oportunidades dos serviços da ação social em cada em cada em cada conselho em cada grupo de em cada grupo de estudantes o que só pode ser feito em estreita articulação com os próprios estudantes com as associações de estudantes e é importante referir mais uma vez aqui o papel crítico que essas associações de Bragança Aviseu ou Algarve desempenham no acompanhamento dos estudantes por exemplo o caso que temos seguido em particular das associações de estudantes africanos em Bragança onde obviamente é conhecido o número particularmente relevante de estudantes estrangeiros e o acompanhamento que essas associações fazem em articulação com os serviços da ação social e por isso sem haver claramente uma desresponsabilização do Estado percebemos que este acompanhamento sobretudo ao nível da ação social requer cada vez mais uma proximidade e essa proximidade faz parte da política pública nesta área o acesso está obviamente relacionado com o acompanhamento dos estudantes o deputado Luís Monteira referiu a questão das recomendações do Conselho Nacional de Educação e eu responderia de duas formas repetindo em parte o que já disse primeiro associado ao estudo que fizemos logo em 2016 que estava na altura no programa do governo ficou claramente consensual em vários atores que não devia haver nenhuma ruptura ao sistema de acesso e deviam haver alterações sistemáticas e foi isso que temos feito nos últimos anos com um grupo de trabalho que todos os anos analisa e recomenda e por isso a regulamentação sempre feita entre maio e junho tem seguido essas recomendações de não fazer alterações bruscas ao sistema de acesso mas de o ir adaptando às necessidades mais uma vez este ano é assim que o faremos mais uma vez nesse grupo e demos no despacho que forma esse grupo de trabalho para este ano para tomar em consideração as recomendações do Conselho Nacional de Educação sobre sobretudo a visão do ponto de vista do ensino secundário que é obviamente complementar à questão do ensino superior agora temos um sistema que está sólido que está maduro do acesso ao ensino superior pessoalmente percebo que não deve haver alterações e essa foi mais uma vez a orientação política que também está consagrada no programa do governo de fazer adaptações graduais e para isso estamos a fazê-lo de uma forma sistemática o deputado Luís Monteiro referiu também a questão dos estudantes internacionais como sempre estamos sempre abertos ao debate e ao diálogo também nesta matéria é algo que temos reforçado nos mais variados mecanismos de apoio e até sobretudo atrair para Portugal sobretudo lusodescendentes que os números têm aumentado significativamente mais do que três vezes face aos últimos anos e por isso estamos sempre abertos a um diálogo contínuo e aberto para também reforçar a intersexualização do ensino superior em Portugal sabemos que o percurso dos últimos anos foi muito positivo mas ainda quando nos comparamos com outros nomeadamente com os nossos vizinhos espanhóis temos um percurso a fazer na atração e na capacidade de atrair estudantes internacionais a questão da evidência científica nas reuniões do Infarmed referidas pelo deputado Duarte Marques são bem patentes em muitas dessas intervenções nomeadamente no professor Henrique Barros do Instituto de Saúde Pública do Estado do Porto entre outras que tenho efetivamente seguido e acompanhado com bastante cuidado e precaução estamos sempre abertos a todos e sobretudo mostrando um esforço de realismo face àquilo que é a situação e os números que eu aqui referi quer efetivamente quando comparado as taxas de incidências nos estudantes e na comunidade académica face aos conselhos onde se inserem mas também mas também quando comparamos e percebemos que as faixas etárias de maior contágio qual é que é o seu impacto no ensino superior temos que perceber de facto qual é que é a realidade e como sempre estamos abertos a uma situação que é complexa que requer também muita ponderação face quando se toma uma medida até onde é que o seu impacto se verifica mas também perceber que neste momento até meados até à terceira semana de fevereiro estamos numa fase de avaliações e que sobretudo compete-nos também perceber o impacto de alteração de qualquer regime naquilo que é o percurso académico dos estudantes se as avaliações forem alteradas e por isso tem sido bastante consensual que pelo menos nesta fase que não deve haver alteração ao regime das avaliações presenciais sempre que possível complementadas por avaliações também com o recurso a tecnologias digitais A deputada Silvia Torres trouxe uma questão que não é nova mas é sempre atual da formação de professores temos efetivamente discutido esta discussão mais uma vez se vir o despacho que cria o grupo de trabalho para este ano de acesso ao ensino superior esta questão é identificada e reforçada obviamente que não tem a ver apenas com o acesso mas também tem a ver com o acesso devido efetivamente à falta de atração que as áreas de formação de professores têm tido nos jovens de uma forma geral e por isso é outra temática que está cada vez mais relacionada com o acesso e com a evolução do ensino secundário para o ensino superior e uma necessidade clara de vir a reforçar a capacidade não apenas da oferta formativa mas sobretudo da procura pelos jovens da formação de professores e a questão está sobretudo em Portugal e noutros países na Europa porque esta questão não é para menos uma questão portuguesa mais do que na capacidade de oferta está sobretudo na capacidade e nas condições da procura para a formação de professores a deputada Elza Pais referiu de uma forma que aqui considero quase única neste debate mas muito relevante sobre questões da presidência portuguesa na União Europeia de facto como articulada com a presidência anterior alemã e com a presidência futura eslovena decidimos dar uma orientação específica naturalmente a articulação com a Comissão Europeia à questão das carreiras e por isso garantir até maio que a Comissão Europeia tinha as condições para por um lado rever a Carta de Conduta Europeia no sentido de garantir uma recomendação em toda a Europa com base nas normas que hoje orientam o acesso aberto à ciência e que o recrutamento e a progressão dos investigadores deve ter acesso a essas questões reduzindo de uma forma clara ou evitando sempre que possível o recurso a indicadores bibliométricos mas também que para além do recrutamento que a progressão na carreira dos investigadores não deve ser feita com base àquilo que na gíria se chama os fatores de impacto e pelo contrário ter efetivamente princípios de orientação adequados ao desenvolvimento das carreiras na Europa de uma forma geral Portugal tem sido claro no contexto europeu a Europa precisa de mais cientistas e precisa de reforçar o desenvolvimento das carreiras científicas quer nas instituições públicas quer nas instituições privadas e nas empresas em particular através como disse aqui na relação hoje com a nova taxonomia profissionalmente sustentável das empresas e essa é a orientação que estamos a dar ao debate no Conselho da União Europeia para as conclusões que irão ser tomadas até maio neste sentido o deputado Cristóvão Norte falou sobre o Algarve e é verdade que me tenho não apenas deslocado mas reunido e encontrado sistematicamente com estudantes com docentes e com investigadores mas também com os autarcas do Algarve porque obviamente este é um esforço coletivo para reforçar as condições e este ano letivo já conseguimos aumentar o número de vagas diga-se de passagem foi o único curso de medicina que aumentou o número de vagas efetivamente face a este consenso que se jurou quer com a universidade quer com autarcas locais do impacto que este curso tem sido e se por um lado temos atuado no reforço da capacidade científica da Unicidade do Algarve do Centro Académico Clínico que aqui foi referido também é efetivamente verdade que esse reforço da capacidade científica tem que ser articulado gradualmente sistematicamente com o alargamento das vagas e por isso estamos a trabalhar com a universidade e com os autarcas para conseguir garantir as condições necessárias para que possa ser efetivado diga-se passagem nos termos do contrato de programa que inicialmente foi feito para a criação desse curso e que depois foi interrompido a deputada Luísa Araújo referiu e muito bem a relevância cada vez mais do ensino profissional e do acesso ao ensino superior para todos os jovens que acabam o ensino secundário por via profissional porque sabemos que essa é uma tendência crescente em Portugal em Portugal e no mundo a deputada que referiu também a questão dos Açores é verdade que os termos de referência foram acordados com a universidade mas também é verdade que houve alterações conhecidas no governo regional dos Açores e que o contrato de programa passaria por um entendimento também com o governo regional e por isso estamos a aguardar esse entendimento para avançar com os termos do contrato mais uma vez agradeço as perguntas e o tempo para as respostas sobretudo num esforço conjunto para fazer cada vez mais de Portugal um país melhor mais atraente onde se possa aprender mais com mais solidariedade muito obrigado naturalmente estamos todos de acordo quanto à finalização dos desejos para cada um e para todos cabe-me em nome da 8ª Comissão de Educação Ciência Juventude e Desporto agradecer a presença do Sr. Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior por ser um eleitor assim como o Sr. Secretário de Estado João Sobrinho Teixeira e desejar um ano de 2021 pleno de realizações as vossas realizações naturalmente serão a satisfação de todas as questões que aqui foram colocadas de forma muito pertinente agradecemos e desejamos um bom almoço naturalmente pedi aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas enquanto acompanho o Sr. Ministro à saída dois minutos e voltamos à nossa ordem de dia muito rapidamente tá e aos Srs. Deputadas e aos Srs. Deputadas Obrigado.